vamos lá, vamos ligar o playstation 1 aqui, vamos ligar o ps1 quando é que a imagem vai chegar aqui pra gente chegou, aí está a imagem, acho que está certinha, eu acho que está, deixa eu ver ali tem que abrir o jogo pra ver se no jogo vai ficar de boa a imagem vamos lá jogar o Castlevania Symphony of the Night só pra fazer uma comemoraçãozinha básica do aniversário dessa obra aí, né esse jogo sensacional é um jogo que eu zero praticamente uma vez por ano cara, ficou meio esticado isso aí, hein eu acho que está meio esticado é, ele está um pouco... pouca coisa vai ter que ser assim mesmo, infelizmente vamos lá antes de começar aqui, deixa eu compartilhar a live aqui nos grupos vamos ver se alguém quiser assistir aí, né, quiser aparecer pra assistir minhas lives estão muito mais esporádicas do que eram hoje eu nem estava pretendendo fazer, acabei decidindo fazer live aí do último segundo, né então vamos lá tá certinho ali beleza, compartilhei aqui nas redes sociais e aí, Kambi, beleza, mano? First a la Symphony of the Night com certeza, mano, 25 anos dessa obra esse jogo maravilhindo deixa eu só fechar aqui o que eu não vou utilizar deixa só o Lurk ali na live do mano Fala Pepsi, beleza? vamos lá vamos partir, jogo novo vamos ver até onde eu consigo chegar nesse jogo hoje se eu conseguir fazer um glitch lá, é capaz que eu zero ele até que rápido, cara mas vamos ver se eu vou conseguir lembrar o caminho que eu tenho que fazer até lá, né eu tenho um glitch muito bom se você pega aí que você passa a primeira parte, né pô, eu quero o Kambi, mas eu não sei se eu vou conseguir zerar hoje não, mano eu gostaria de fechar hoje, mano porque assim, até dá, tá ligado? mas se eu lembrar o caminho se eu não lembrar o caminho aí eu não consigo zerar hoje vamos lá esse jogo aqui é muito bom esse aqui tá traduzido em português, mano eu tenho que ficar mais pra cá pra não ficar em cima do jogo o áudio tá bom aí pra vocês, mano? eu tive que fazer um monte de configuração aqui porque esse jogo aqui eu tô usando com um cabo esse cabo ali tem ruído no áudio aí eu tirei o ruído pra vocês, mas eu tô ouvindo o ruído eu coloquei um filtro de ruído ali pra ele tirar o ruído mas eu tô ouvindo mas não tem problema, o importante é sair bem na live ruído sair no meu ouvido não vai me incomodar muito não carregando essa versão eu acho que eu já zerei ela no... na plataforma vermelha lá eu tô ferrado com esse controle eu não estou contando que eu nem a pior esse é que eu controlei todo mundo no version 2 tá ligado em outro caso mas eu já estou contando que eu estava fazendo só tem um golpe que nem sai meu Deus nossa tudo errado não era pra fazer isso ai tô ruim de controle de PlayStation 1 Playstation 4 tá até bom, mas já de Playstation 1 eu tô muito... Meu Deus, velho! Eu nem lembro quantas que eu tenho que pegar aqui, mas eu vou pegar a igreja e já vou lá pro gol agora. Vou pegar 50, vai. Tem mais umas que eu pego ali, né? Ali embaixo. Eu deixo assim porque... Ah, me diz uma coisa assim. Quando eu falo, ele continua muito alto. Eu não pertenço a esse mundo. Por exemplo, agora que eu tô falando em cima, ele tá ficando... O jogo tá alto ainda, mesmo assim, mano? É que eu fiz uns testes aqui, mano, e se tiver eu abaixo um pouco. As vezes não te deixo uma coisa assim. E quando você estima, tá ligado? É mais estranho. Isso é o seu sujeito! As pessoas estão com o mesmo princípio. Sim. E então... Vamos lá. Mas... Realmente, as pessoas têm que se tornar a sua vontade, e a sua vontade, não tem que se tornar a sua vontade. As pessoas têm que se tornar a sua vontade. Ah, beleza. É que é mais estranho. É que é mais estranho na hora... Quando eu fiz o teste de gravação, ele saiu realmente ficava muito baixo, tá ligado? É por isso que eu estranhei, mano. Vê se melhorou agora. Ó, essas travadinhas que dá é o CD, mano. O CD não tá... Tão... Tão boas... Ih! Ah! Falhou, mano! Uh! 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 Vai, uh! Vamos ver! Eu acho que é isso mesmo, mano. Espero que esse CD não dê mancada em nenhuma parte. Teve uma hora que ele travou depois disso. Depois disso, ele voltou para a área inicial, mas aí depois eu configurei de novo, ele ficou de boa. Mas... ...mãngue... Ele... ...nazo... Top, mano. A vista do resultado, porém, quatro anos depois, Rich desapareceu misteriosamente sobre o Clarão da Lua Cheia. Sem ideia do porquê, né? Por onde começar sua busca, Maria Renard decidiu procurar por ele. Ao longo do caminho, um acontecimento lhe revelou o possível paradeiro de Richter. O castelo demoníaco do Drácula, que dizem ser visto uma vez a cada século, surpreendentemente surge no meio de uma neva. Nesse mesmo instante, um ser desperta de um longo sono. Além de responder pelo nome de Alucard, alguém que responde pelo nome de Alucard. O mesmo Alucard que unisse anteriormente a Ralph C. Belmont e destruiu seu próprio pai, o Cão de Drácula, em 1476. Alucard, com a intenção de livrar o mundo de sua própria linha de sangue amaldiçoado, selou seus poderes e entrou em um sono eterno. Mas agora seu sono foi perturbado e Alucard está ciente do mal que mais uma vez assola sua terra natal. É nesse momento que essas almas entrelaçadas pelos destinos irão reunir-se no castelo do Cão de Drácula. E talvez somente a pálida lua na escuridão da noite saiba o que, na verdade, os espera. Não parece que você descer em verdade o PlayStation 1? Por que, mano? Você tinha que ficar virando o PlayStation 1 de ponta cabeça? Pra rodar? Aí é o sem-câmbio. Ficar virando o PlayStation 1 de ponta cabeça, mano. O meu é o Fat mesmo, mano. Alguns jogos ele roda de boa. Eu até já zerei alguns jogos nele, mas... Esse aqui, acho que é a primeira vez que eu tô jogando de vez mesmo, né? Porque eu gravei o jogo, mas não cheguei a testar. Eu testei agora e ele tá dando umas pequenas travadinhas aí, né? Não, porque certo dia eu estava jogando e meu avô me mandou ele estudar. Aí é triste, mano. Eu preciso de gente. Não, eu tenho pra mim que eu vou mover! Vem pra mim! 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 Ele pegou o PlayStation 1 e jogou no chão com tudo. Caraca, velho! Que maldade, minha! Eu lembro que você falou que eu salvou. É bem moldoso, né, mano? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aqui acho que dá pra ganhar uns level fácil. Deixa eu fazer isso aqui pra facilitar a minha vida. Acho que mais um, mais dois, um negócio assim. Quer ver? A gente dá pra gente ver aqui, vamos ver. Experiência, próximo, 177. 177, matei um. 165, tá. Dá pra tirar mais um level. Deu! Deve estar perto já. Vou colocar mais um level. Aí é osso, hein? Aí. Deixa eu ver quanto que tá agora. 533. Acho que agora já não rola mais, quer ver? 533, 538. É, agora já não rola mais. Que aí eu teria que ficar muito tempo aqui. Pega uns levelzinhos até quando dá. Aí ele jogou no chão e jogou no chão. Mano, isso aí é triste demais, hein, mano. Jogou no chão e foi assim que ele morreu. Ele estava jogando sem infravernete. Caraca, que triste. É fogo, né, mano? É fogo, né, mano? O pessoal antigamente tinha essa parada de que videogame estraga a pessoa, essas coisas. Nossa. Hoje você tem tanto profissional bom aí, mano. Que jogou bastante videogame e... Cara, tem a mente super rápida pra fazer certas coisas, tá ligado? É, tem o Somacruz e eu acho que tem também o Portrait of Queen. Na verdade, o Portrait of Queen e o Order of Ecclesia também, né? Porque o Order of Ecclesia é da organização lá, Ecclesia. O Portrait of Queen são duas pessoas lá que... Até onde eu me lembro, eu não lembro se um deles tem alguma coisa contra o Belmonte, né? Eu joguei esse. É só o Arya? É, mas tem o Ecclesia, né, mano? O Ecclesia também não tem nada de Belmonte, não é? A não ser que seja spoiler da história, porque no começo a moça lá... Ela não tem nada a ver. Mas o dos dois lá, eu acho que, se eu não me engano, o Carinha, né? Ele tem alguma coisa assim, né? O Carinha, se eu não me engano, ele tem alguma coisa de Belmonte. Não lembro, mano. Se eu não me engano, eu lembro dela falando que ele tem uma parada assim. Ah, sim, sim. Falei que não era só Arya. Ah, bom. Sim, sim. Verdade, verdade. Pois é, mano. Vou fazer o primeiro save ali. É, então. Eu li errado, mano. Foi mal. Foi pra variar. Tentando dar voadora e... O Torino aceita. Dizeria se ficar silvando essa semana, mas a versão do PSP é boa, mano. Eu não curto muito só a dublagem da versão do PSP, mano. As falas, né? Eu sou mais esse aqui também, essas falas. Mordei todo. Vou morrer pra esses bichinhos, idiota. Não! Eu sabia que isso ia acontecer. Se você não combate... Não! Não! Vamos aqui primeiro. Vamos aqui primeiro. Só a dublagem que estraga aquela versão. É verdade, hein? Cara, essa daqui eu gosto da versão japonesa. Claro que a mais icônica é a versão norte-americana, né, mano? Mas... Eu gosto dessa dublagem aqui, mano. A dublagem original japonesa, tá ligado? Peraí, aqui tem coisa? Ah, tem o resistir à eletricidade. Isso aqui é bom lá pro final do jogo, mano. Quando eu vou enfrentar um dos bosses. Se eu for enfrentar ele, né? Porque se der, eu vou tentar fazer o final rápido. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Tentando ser rápido e tentando ver o meu chat aí. Peraí. Isso aqui é o quê? Ah, é sala de save. Vamos salvar aqui de novo, vai. Minha casa vai nessa dublagem. Oxe, não sabia dessa parada de quebrar aí, não. Não sabia não, mano? Caraca, mano. Não tem o Die Monster. Eu não belong to this world. Vai zerar hoje? Pretendo. Por isso que eu tô meio que na correria aqui. Mas não sei se eu vou conseguir, mano. Tem que ver se eu vou lembrar. É que assim, ô... Mano Ângelo. Eu quero zerar usando um glitch, mano. Tem um glitch que você usa quando você vai pro segundo castelo. E dá pra você ir direto pra parte de pegar as partes do Vlad, tá ligado? Não era pra eu pegar isso aqui, mas tudo bem. E aí, eu vou morrer no Vlad. 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 Por causa da mesma coisa, eu vou morrer no Vlad. Estamos juntos. Vamos nessa, mano. Por que não está fazendo magia? Porque eu comecei agora, mano. Não tem muita magia pra fazer, não. Eu gosto, eu preferi na mão. Eu fiz a Dark Metamorphosis ali, né? É essa que você estava falando? Olha lá, a porrada, mano. A porrada resolve tudo. Aqui é pancada, mano. Só pancada. Por que eu desço pancada? Eu sou pancada e por aí vai. Essa é só uma. É, então. Eu sei, eu sei as outras, mano. É que esse controle aqui é meio ruinzinho mesmo. Por exemplo. Eu acho que eu não tenho humano suficiente ainda pra fazer a... A monstrona, né? A mais braba de todas lá. Eu sou um steel. Acho que eu não tenho ainda. Não. Aí tem essa aqui, né? Como é que é? Ah, acho que é a Tetra Spirit essa. Acho que também não dá. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é a basicona, né? Você tem que ir logo do começo. A Tetra Spirit acho que só pega depois, né, mano? Sai um monte lá de uma vez, não é? Olha o trocadilho. Ah, é diagonal pra baixo o controlinho. Me ajuda aí, mano. Maria! Muita aí. Muita aí. Muita aí. A senhora tem o poder de lá. E a minha cara, ela fala, né? O poder das trevas. O poder das trevas. É a senhora que chegou a esse horizonte. A senhora é o poder de lá. Se não me engano, é frente e trás. Meia lua, frente e postre. Essa palavra eu vou te perdoar. Eu sou Maria. Você é? É um card. É um pedacado. Você acha que você acha, né? Bem, tudo bem. Se você viver, vamos ver mais. Então, desculpe. É trás, frente e gira... Aí você vira tudo pra trás e coloca pra frente de novo. Eu sou Steel. Só que eu não sei quanto de mana que ela assuga o... O Manongelo. Eu acho que eu não tenho mana o suficiente ainda. É por aqui que eu vou pegar o Time, né? Deixa eu ver. Não, cadê a Time? Acho que tá ali pra cima, então, a Time. Se eu assistir quadrado... É, é exatamente. Quadrado ou bolinha, né? Que é os ataques. Acho que é 40 e 50, então já dá pra fazer, mano. Devo estar errando por causa do controle mesmo. Não tô fazendo analógico. Não vai. Desisto. Aí, peguei a Time. Deixa a Time aí e a gente vai sacanear o doppelganger. Não! É por baixo. Aqui eu vou depois, né? Pra liberar o Açapão ali. Quando eu tiver o esquema de magia. Tô ganhando demais. Ah, tá bom. Agora vai vir as plantinhas, mano. Essas plantinhas são chatas. Agora vai vir as plantinhas, mano. Essas plantinhas são chatas. E aí, Frank. Beleza? Vai fazer o Glitch para subir o doppel pulo? Eu vou tentar fazer o Glitch de passar o primeiro castelo. Sem ter que fazer os esquemas lá de pegar os anel, tá ligado? Vai lá, mano, Ricardo. Beleza? É um Glitch difícil, mano. Eu consegui fazer ele com jogatina casual com os anel. Com os amigos, mas, cara, foi difícil fazer, hein? Não sei se eu vou conseguir... De primeira não, mano, mas vai ser difícil fazer. É lá no começo da escadaria lá, tá ligado? Você tem que... Tem que ficar num ponto lá e você sobe, desce, transforma num lobo e GG, tá ligado? Aí, tipo, ele dá um Glitch e você passa por cima do mapa voando de boa e... Já era, tá ligado? Só que eu tenho que pegar a manha do Hadouk, mano. Tenho que fazer o Hadouk com o morcego lá e tal. Aquele Glitch ali achei muito bacana zerar com ele, mano. Hoje... Esse ano foi a primeira vez que eu zerie com ele, mano. Vamos no Frank Punks. Quando vai ter live de GU? Temos que caçar o Astalos, Vault River, para comemorar a rinda dele do Sunbreak. Boa pergunta, hein, mano? Eu ainda tenho muita coisa pra fazer no Rise, Frank. Mas no GU é uma boa pedida mesmo. Já era pra ter feito uma live de 4U no final de semana, mas eu esqueço de marcar com o pessoal. É que eu estando ocupado com outras coisas, eu acabo esquecendo de marcar com a galera, mano. O 13 e 13, o Prince, ó. Tem o que é com o morcego. É, então. Que você passa direto voando com o morcego, né, mano? Mas eu não sei fazer isso. Eu sei fazer o que você glita o cenário. Quando o cenário dá o glitch, você pode passar de boa e passar por outro mapa, tá ligado? O morcego é fácil. Nossa, esse X meiolou pra frente. Ah, não. A magia do morcego eu sei, mano. Eu uso pra caramba essa magia aí, mano. Não! Vou ter que dar um rolê agora, mano. Deixa eu ver quanto de XP que esse vídeo tá dando. 2.656. Ui! A dano é level. Por que eu fui cair, mano? O morcego é mais fácil. X meiolou pra frente e X. É, e solta o X, né? Olha os grits no áudio, mano. Os grits no áudio é... É porque eu tô rodando no PlayStation 1, mano. E o meu CD não tá muito bom, não. Eu só espero que o jogo não trave. Se ele travar vai ser muito ruim. Não! Filha da mãe. Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Não Não Mano, em falar nisso eu não estou sem nenhum equipamento de armadura, né? Deixa eu ver uma coisa Dropei nada ainda, só o zircão O zircão faz o que? Parece ser caro Só isso Não tem mais nada Eu peguei o escudo de couro Mas eu não vou usar ele não, porque eu estou usando a espada na minha mão Eu acho que nem dá para me pegar esse esquema aqui agora Dá sim, quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Eu vou morrer, velho Espera aí Espera aí Saiu! Saiu Soul Steel, mano Mas, ó, tirou bastante coisa ali, hein? Espera aí Ah, tá Chegou Beleza, agora a gente vai para a biblioteca, né? Fala, mano, Geon Geon, beleza? H, 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 H para mim é a Ranty Horn, mano Espera aí, é ali para cima, né? A biblioteca Ou eu estou confundindo? Ah, acho que é aqui mesmo, né? Se ele travar aí, SS vai ser a experiência completa do Playstation 1 Sai fora, mano Nem brinca Agora, mano Eu estou tentando lembrar onde é que eu tenho que ir Cara, é fogo, mano Se você está voando aqui, eu Eu já tive muita chance de decorar o caminho, tá ligado? Mas eu sempre Sempre quando eu vou jogar ele, eu fico voando de novo Mano, esse jogo é tão bom Que é até só de andar o holocard e dar a satisfação Aê Caraca, vamos, vamos, vamos lá Vamos lá Espera aí Não, acho que não é É aqui, né? Eu nem lembro se é biblioteca, na verdade Eu falei biblioteca, mas eu não lembro se é aqui agora Ui Você vai morrer aqui Meu Deus, que sim que eu tomei, mano Trabalha para mim aí É até level Dá para ir direto para o Coliseu E usar o Gift para subir para o... Ah, é verdade, né, mano Eu tenho que ir para o Coliseu Agora vai lembrar onde é que é o Coliseu Não lembro Deixa eu fazer uma coisa O Coliseu, ele fica lá para a esquerda, não fica, mano? Ah, lembrei, lembrei Tá, lembrei, lembrei Lembrei onde eu tenho que ir É assim que a gente lembra, mano Eu lembrei que, tipo, você... Depois de enfrentar o bot do Coliseu Que eu ia para lá, né, mano? Mas é aqui não Vou descer para ali agora Olha o áudio, velho Desculpa aí pelo áudio, pessoal É meu CD do PlayStation 1 que está zoado, mano Mas tem uns lugares que ele fica de boa, ó Não Muito perto Ah, não Ah, velho Meu Deus Falhou o botão Eu te odeio essa planta, velho Ai, que maldita, velho Caraca, mano Pega nessa porcaria desse macete, mano Esses tirinhos dela Porque, assim, você tem essa parte aqui, ó Que é pequena Você começa a tomar um monte de dano, mano Não, não, não A planta não sangra, mano. Eu sei que ela não sangra. Eu soltei a magia sem querer, mano. Eu tô fudindo. Não foi pra tirar a sangue dela, não. Tá, aqui tem uma barreira mágica, né? Tô indo só pra dar uma olhada, mesmo. Mas acho que aqui tem uma barreira mágica, se eu não tô enganado. É isso mesmo. Aí eu tenho que pegar o esquema de magia, ó. Porta selada pra magia. Eu não preciso mais isso aqui, é verdade, né? Eu vou morrer desse jeito, velho. Eu vou morrer desse jeito. Tá aberto já. Oxi! Vai, meu filho! O Coliseu fica no relógio, mas se você não sabe fazer gift, tem que ir na biblioteca pegar o item para abrir as portas azul e dupla. Ah, sim, mano! Tem que comprar o item lá, né? Rápido, não sangra. O escudo de couro é imune e as caveirinhas eu conto. É, eu tô ligado. É que eu não tenho o costume de usar, mano. Só isso, tá ligado? O escudo dá pra você subir naqueles outros bichinhos lá também. Caí 17, mano. Muito isso aí. Sai daí! Vou matar logo isso aqui. Você tá maluco? 17 de dano? Vamos lá. Nossa, estou ganhando demais, não estou gostando disso não. Olha, vai travar o CD. Espera, antes de ir para o boss eu vou pegar um save, tem um save aqui. Ali em cima tem um item também que dá para pegar. Esse boss aí eu acho que vou morrer a primeira. Faz tempo que eu não enfrento ele? Trava a musiquinha. Ticket mágico. Beba água? Daqui a pouco. Agora é o boss. Se bem que dá para pausar aqui. Valeu Kami. Quem está aí? Que se abram as portas do inferno. Venham. Venham meus servos. O cheiro de seu sangue. Você não pode ser. Esmaguem essa mosca que invadiu meu castelo. Eu vou morrer sem poder fazer nada. Estou fazendo. Já era. Agora não precisa mais do item que abre as portas. Pode ir para a igreja pelo coliseu. Beleza. Eu posso usar um ticket no final quando eu pegar o esquema lá e voltar direto para a biblioteca. Que se abram as portas do inferno. DUN SLAYER. Você está seguro disso? É verdade. DUN SLAYER. DUN GAY. Eu acho que não afeta esses boss aqui, né? Não dá pra cancelar. Eu acho que é só quando você tem um save que você consegue cancelar. Eu! 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 Tá bom! Tá bom, então Ele é morte Errei o... Sua Steel duas vezes, mano Eu vou te assistir ali e já era Maldito, velho Pelo menos eu upo um pouco Vamos continuar nessa sequência aqui, vai É muito dano, mano A gente dá um tiro e vai 40 Mas também eu tô sem nada, né? Sem defesa nenhuma Eu nem vi se eu peguei algum equipamento ali, mano Terói de couro Vou dar uma pequena aliviazir que não serve pra nada Cabeça não tem nada Tem uma gladio aqui Pior que eles não são afetados, mano Por esse poder que eu tô aqui Deixa eu subir lá e pegar o poder do raio Pra eu ver se eu consigo pelo menos passar aquela barreira ali Dificuldade, mano Morreu Mentira, né, velho Você toma um tiro e você vai na direção de onde você tomou o tiro, mano Quase fui combado ali, mano Deixa eu salvar Aproveitar que eu peguei um level e peguei o poder Vou lá pro escudo Pra defender os tiros, né? Aproveitar que eu peguei um level e peguei um nível Não dá, mano Não dá Tomar 3 eu morro Primeiro jogador é a defesa É, então, mas Eu preciso tirar a defesa pra atacar Esse que é o grande problema Esse bagulho de você tomar um tiro e ir na direção do inimigo É muito roubado, velho Eu vou dar uma volta ali embaixo Pra ver se tem alguns outros sites Se eu não me engano, tem ali pra baixo Ali pra direita também Não adianta eu rushar Porque também, tipo assim Por mais que dê pra eu ir lá E tentar uma, duas, três vezes E pegar o boss, mano Eu tô sem equipamento bom, mano Droga Olha isso Olha isso Porra de escudo, mano Era pra eu estar com a soqueira, mano Tinha matado ele rapidinho ali com a soqueira Com o punho Foi combado jogar aqui Que de um lado pro outro ali Que nem um otário Esse jogo aqui é foda Não é não, Caminho F demais, mano Você é louco Fiquei pra um lado pro outro Pra um lado pro outro E já era Fiquei pra um lado pro outro Os bichos aqui estão muito fortes pra mim ainda, mano Saquei Acho que aqui não tem mais nada não, né Demora pra caramba pra matar, mano E aí Fiquei pra um lado pro outro Eu odeio quando ele faz isso. Essa senhora já veio na voadora. Ai, deu ruim. Ah, agora eu vou ficar quicando um lado para o outro agora. Vai se lascar. Olha o outro, já ia me empurrar do mapa. Meu Deus, velho. Ah, está de sacanagem comigo, mano. Caraca. Que ovo. Ah, que ótimo que dá, mano. Sai fora. Você é muito forte, amigão. Ai, mano. Eu não consigo fazer um barato simples, mano. Não consigo fazer um barato simples, mano. Não dá de baixo, tem a capa vermelha. Tem a capa e tem o cajado Holy, não é, o Mano Angelo? Eu gosto de jogar com esse cajado. Se for ele, eu acho que é aqui que tem ele, mano. Aqui, ó. Sim, não é? Sim, não é? Olha, velho. Essa parte é foda, mano. Engraçado que você joga, você... A última vez que eu joguei, eu não passei por essas paradas, tá ligado? E aí você vê assim e fala, caraca, que roubo da porra, velho. Holy Shield. É, então. É Holy Shield? Caraca. Eu quero pegar ela, mano. Pra fazer o esquema dos outros escudos, talvez no final ajuda pra caramba aqui. Brincadeira, né? Tá, vamos fazer de uma forma diferente. De uma forma, sim, que eu estou esquecendo. Sim, estou esquecendo. Mas vamos ver se eu consigo. Eu vou salvar aqui pra garantir esse XP. Se eu tivesse com a shield do Alocard, o jogo acabava aí. É, então. Tem como fazer o glitch lá de que você continuar com ele, né, mano? Vamos fazer a equipe do Alocard, mas eu não fiz. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Sem nem o que faz essa sequência desses dois aqui. Vamos usar mesmo assim, vamos aproveitar, mano. Já coloca ele, é sua melhor arma. No momento é, né? Eu não vi de dano em relação à outra ali, mas... Essa sequência com esse escudo, eu não sei o que ela faz, mano. Deixa eu ver uma coisa. Ela faz alguma coisa com o escudo de couro? Acho que ela faz com todos, não é? Uma vaca, o que a vaca faz? Defesa? Ah, aumenta a defesa. Uou, cai não, irmão. Eu acho que eu tenho que usar lá, né? Deixa eu ver uma coisa. 13, beleza. A gladio... Menos. É a melhor arma. No momento é a melhor arma. Podia ir lá embaixo também, pegar aqueles que tem um lá embaixo. Acho que eu vou lá primeiro, mano. Agora que eu já olhei isso daqui, vamos ver se eu pego pelo menos mais algum equipamento. Mas eu tô com o de... Ah, eu acho que eu posso matar só com ela agora. Acho que agora tá suave também. É isso mesmo. Ah, aqui tem o tiozinho, verdade. O setup dela é melhor fazer assim, ó. Pulando. Vai mais rápido. Ainda soltam essas bolinhas aqui. Não me engano é pra trás e pra frente, né? Vamos ver se eu consigo soltar um seu steel e ficar mais pra frente. Olha lá, ó. Um monte de engrenagemzinha brava, mano. Não! Por que que eu fui cair? Tem um bom bichão aqui atrás, mano. É o bichão do Castlevania X, né? Pô, eu acho que... Eu vou levar isso aqui, hein, mano. Tá cá no chão, ó lá. A capta tá do outro lado. Beleza. Vou lá pegar ela daqui a pouco. Deixa eu só ver o que ficou pra cá. É, eu sabia que tinha uma sala de save por aqui. Eu tô demorando muito nesse colisão, mano. Pra quem quer zerar o jogo ainda hoje, né? Demorando muito aqui. Mas faz parte, mano. Que nem eu falei, cara. Eu volto pra jogar o game e parece que eu esqueci tudo, tá ligado? É impressionante. Ah tá, aqui é onde eu tinha vindo. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Descer e a esquerda. Ah, é verdade. Vamos descer aqui. Pegar a capa, né? A capa aí, ó. Capa de sangue. Onde é que ela fica aqui? Opa! Eu vou dar um aumento um pouquinho aí, né? Ajuda, né? O que ajuda é bem-vinda. Faca. Acho que a faca é melhor. Posição de coração. Ah, isso é. Isso é verdade. Essa daqui é só boa pra cobrir o chão, né, mano? Eu tava preocupado com isso. Se bem que... Eu vou tentar com essa. Qualquer coisa, depois eu volto pra pegar a faca. Ah, eu vou ter que subir por lá de qualquer jeito. Vamos. Pera aí. Tem mais caminho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Ali eu volto pro começo. É verdade. Eu vou ter que seguir... O que que eu não explorei? Ali em cima, eu não explorei. Mas eu vou enfrentar primeiro o boss, né? Dá pra ir por cima. Acho que é até mais seguro. Mas... Não, vamos por aqui. Ah, errei a diagonal. Aquele momento que você tá sem escudo e você quer usar um poder de escudo. Nossa, que sorte. Ah, errei a lateral. Não, não. Alguém. Ah, errei a lateral. Eu ia dar uma mancha... Ufa! Que alívio! Você tomou muito dano, velho! Tomou 2 ou 3 hits e já foi a vida toda. Pox, não sei se você acompanha as novidades desse game de luta, mas hoje saiu o trailer do novo personagem do Guilty Gear Strive. Ou é uma mulher ou é um homem muito afeminado. E não ajuda que o trailer em inglês tem voz de homem, mas o japonês tem voz de mulher. Caraca, aí é confuso, hein, mano? Eu não cheguei a ver isso aí não, mas eu vi vários lançamentos dos personagens do Strive. Ali em cima é outra área. Aí onde você viu? Sim? Aquela parte que ficou... Eu imaginei, eu... Eu imaginei, mano, Angelo. Mas vamos lá, vamos tentar apertar esse boss aí, vai. Eu tô achando que o escudo... Que me dá mais defesa seria melhor nesse aqui, hein, mano. Escudo de madeira mesmo. Eu não sei se fica ativada. Agora vai, vamos ver, mano. Tomara que vá. Então... Tá... Vamos você... Vamos, eu ensino o chanjo! O mesmo chanjo! O mais amido? Esse sangra... Você é maravilhosa. Isso não Tongue. Na fardeção... Tchau, tchau. Vamo roubar! Vamo roubar! Vaquinha que só dá 1 de dano... Eee, 4. É que dá 4 de dano. Nossa, os bichos dando 1 de dano, mano. Eu olhei assim e falei, como é que é? Não há dúvidas. Ele era um Belmonte. Mas ele afirmou ser o senhor deste cartel. Cara, uma coisa interessante desse jogo é que você pode realmente jogar ele de várias formas, né, o Angelo? Pode jogar ele de várias formas, mano. Você pode jogar ele... Pô, mano, podia matar usando outro escudo lá, que não sei o que me dava, mas usei esse escudo bravo. Mano, Matsuki. Obrigado pelo follow, mano. Eu ganhei agora Mist, né? Não! Mist é o R1? Não, é o L1. Você é muito bravo desse jogo, mano. Esse jogo que revolucionou, né, mano? Vamos ser sinceros. Ele revolucionou mesmo. Eu quero ver... Ah, agora eu tenho que voltar... Ah, tá. Ali eu só abri passagem, né, ali na esquerda. Eu já abri a passagem já. Então agora eu vou teleportar. Vou para a livraria, né? Vou colocar aqui no escudo. Ticket mágico. Agora vai. Mano, a versão do PSP roda muito liso. Roda? Roda pra caramba, mano. Essa daqui rodando no PSP também roda liso, né? Eu tô vendo que tá dando uns probleminhas. Às vezes pode ser um contato no cabo ali. Tô vendo uns probleminhas que tá dando ali. E aí... Rádio, né? Tô vendo que tá acontecendo. Já sei lá, mano. Tô vendo que tá dando aqui. Tá dando aqui pra cá. Tô vendo que tá dando aqui. Siga lá, mano. Vai e diz que tá dando aqui. Tá dando aqui pra cá. Certa. Tinha lá. Sim. Tá, eu lembro que eu tenho que comprar joia-chave, né? E eu tenho que comprar mapa também, né? Sonte do quebra a lâmina. Cadê o mapa? Aqui, mapa do castelo. Que é só isso, né? A versão móvel também. Quando mata algum boss, não trava quando cai a vida. Ah, tá do PSP, é do Saturno. É de Saturno? Não, não é não, mano. Não é de Saturno, não. A do Saturno é um corte da do Playstation mesmo. E a do Saturno só tem áreas novas. A do PSP não tem áreas novas. No Edgeplay Space 1, cai o frame quando eu mato algum chefe. Aqui também cai a animação de eu poder morrer. A chave era pro esquema azul lá, né? Você já tinha falado pra mim que não precisava, né? Eu peguei de idiota, mano. É pra abrir aqueles portões azuis lá, mano. Eu nunca sei fazer isso aqui, velho. Me larga, me larga, me larga. Deixa eu ver uma coisa. Vou tentar mais uma vez fazer uma coisa. A do PSP tem a maioria com personagem adicional. É, tem sim, mas ela não tem as dungeons do Saturno. Ah, eu não sei fazer isso. Eu acho que nem era melhor o cachorro. Acho que é melhor virar a Misty, porque acho que a Misty é mais rápida, né? Ah, ela é mais rápida e ela fica intangível. É, acho que é melhor a Misty mesmo. Eles não gostam de mim, eu acho. Não tem não, não é? Eu usaria a do PSP também, não tem não. O que tem na do Saturno, tem só na do Saturno mesmo. Aqueles dois lá. Eles não trouxeram pra outros. Viram isso, crianças? Livros fazem mal. Joguem mais videogames. Aí é útil. Oh my God! Eu vou morrer! Não vou morrer mais não. Isso seria normal mesmo, não vi nada dos adicionais. É, então. É, eu zerei ela normal, tipo, mas realmente ela não tem nome. Ela tem as mesmas coisas da do PlayStation. A única versão que tem o Garden lá é aquela lá mesmo. Vamos lá, vamos atacar. Ixi, esse aqui eu vou me lascar. Olha o outro chegando perto. E aí, o idiota morreu. A gente faz assim, ó. A gente vai correndo. Corre não, corre não. Chega o negócio aí, vai. Olha o lag, velho. Tô com esses dois anos. Eu zerei várias vezes e não sabia que dava para subir. Aí, a fumaça... É, mano. Ela fica intangível. Você... O bicho não toca nem você, tá ligado? Aí, você só dá um... Transforma e já coloca para baixo com o pulo. Aí, GG, mano. Dá para subir no de cima também para pegar a fada, mano. Não, a neva pode atravessar. Eu sei, eu tô tentando usar ela. Aí, peguei o que eu mais vou usar. O que eu mais vou usar, eu peguei. Vamos lá. Vai, meu amigão. Não é isso, não. É isso mesmo. Olha lá. Ah, droguei. Meu Deus. Nossa, esse controle tá muito ruim, velho. Eu tive que fazer o canal lógico. O Depend não tá... Não tá legal mesmo. Como é que eu vou usar bastante isso se não tá legal o esquema, mano? Aí, zoou meu rolê. Eu não sei que é melhor de todas as pessoas. É a melhor demais, mano. Só que se não já quer... Olha lá. Aí vem um pulador aqui e me... Chegou o meu esquema, mano. Espera carregar... Caraca. Esse bichinho de armadura ele dá um dano do caramba, né, mano? Olha aí, ó. Não sai, mano. Só no analógico. Tem um pilantra aqui, ó. Só atrasar um pouquinho o comando pra ser safado. Não! Calma nessa hora. Ó a travada, ó a travada. Máscara de pedra. Não! Não é isso, não. Eeeh! Essa arma eu gosto pra caramba, velho. Essa aqui é uma das minhas armas favoritas, cara. E eu vou trocar pra ela. Por quê? Porque ela é Holy e principalmente porque ela tem um efeito muito legal. E ela faz um barulho que eu acho muito bom. Ó. A gente coloca o batalho pra frente, ó. Ô, batalho pra frente. Não é pra cima. Mano, esse meu Depend tá muito ruim, velho. Esse meu Depend tá triste. Ah, que do fim tá vindo na maldade, mano. Tem que tomar pegada eu vou morrer aqui, hein. É pra cá, né? GG. Peraí, te olhei o chat? Seu desano, usa a magia do morcego é melhor que todos os anos da magia. Use o escudo para se mover mais rápido. O escudo? Ah, tá. Eu sei. O dash e o escudo. Aí tem o cajado mágico também, que é bem roubado. É esse aqui. Jojo referência. Ó. Sai daqui, mano. Sai daqui, praga. Gruda do meu pé. Vou tentar fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Eu ia voltar pra matar os bichos com Soul Steel pra pegar vida, sendo que o negócio tá aqui na frente. Ó, eu peguei o morcego. Agora, você lembra onde é que eu tenho aqui, ô Mano Ângelo? Dá pra me fazer um esquema ali em cima também. Sai, 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 sai daqui. Eu não quero estudar. Eu não quero estudar. Agora é só zerar. Pegamos aqui a nossa querida fadinha. Vamos lá, minha querida. Cadê você? Não, essa aqui é o quê? Não é você não. Aqui, fada. Se apresente para o pessoal da live aí. Vai se apresentar? Não, só chegou. Então GG. Vou zerar o final do Drácula ou falso? Eu quero fazer o final do Drácula, mas eu quero tentar fazer um glitch, mano. Tem um glitch que você faz, ô Mano Ângelo? Que dá pra você passar do primeiro castelo sem precisar... Sem precisar... Pegar os... Os anéis. Os dois anéis, né? Acho que da luz e do sol, né? E consegue passar sem pisar disso. Acho que aqui em cima tem um item também, não tem? Deixa eu... Peraí, peraí. Ah, eu tenho que voltar naquela parte e ir para a parte de baixo lá, se não me engano. Livro dos Espíritos. Eu nem lembro o que isso faz. Hum! 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 Peraí, pra cá tem coisa, né? Eu acho que eu não fui tudo pra cá. Vou fazer o glitch. Calma aqui. E aí, 1313? Se localiza pela escada com o morcego. É, se eu não me engano, terceiro ou quarto degrau, não é? Vai fazer o glitch. Pode ir pro coliseu e subir a igreja ou ir pela torre do relógio. Ah, beleza. Gol de silver. Isso, gol de silver. Vai fazer o glitch. Esse livro aí mostra o nome das coisas. Hum! Só ver se tem coisa aqui. Eterol de cobre. Eterol de cobre. Não trava não! Trava não! Trava não! Ufa! Que sufoco, meus amigos. Ah, eu peguei a máscara de pedra, mano. Tecamei e peguei o aro. 7, 9. Máscara de pedra. Porque eu tenho o Onix. O que ele faz? Nada. Capa não. Peitoral. Peitoral de cobre. Nossa, já tá 10. Beleza. GG. Acabei de chegar da Kelly. Boa. E aí, curtiram bem o Domingão? 13, 13. Assistiu alguma coisa? Assistiu um filme hoje que eu curti, hein, mano. Mas é um filme bem parado, mano. Mas em relação à história, ele é sensacional, cara. O Drive My Car. É um filme japonês que ele tá concorrendo melhor do filme estrangeiro, tá ligado? Pelo que eu vi, acho que é o primeiro filme japonês, mano, que concorre a essa categoria. Uma parada assim. Cara, muito bom, mano, o filme. A história da Kelly. Assistimos o Encanto e Red. Divertido. O Red eu assisti, mano. O Encanto eu não assisti ainda. Red eu gostei por caramba. Muito fofa a menina do Red lá, mano. Clock Tower. Agora eu lembro onde é que é a Clock Tower, mano. Clock Tower não. É. Ah, tá. A biblioteca fica lá na esquerda, mano. Dá pra eu ir por cima, né? Cortar por cima ali. Cara, ali é Clock Tower ali em cima, não é? Cara, melhor eu ir por baixo, porque tem uma área que eu quero ver ali embaixo também. Onde eu pego o demoninho lá também. Também que eu não posso ficar enrolando muito, né? Melhor eu ir direto pros objetivos. Sim, o Red é muito bom. O Red é da Disney, mano. É, ele só saiu na Disney Plus, né? Ele não saiu no cinema. Porque o Red é ontem. Muito bom o Red, mano. Filminho gostoso, hein? Burro! Não sai! Sai, maluco! Ah, vou fazer com o Anologic então. Que se dane. Dá pra fazer um sequência do outro, mas eu nunca soube como é que faz direitinho, mano. Como é que é? Mas é, a torre é mais complicado, mano. Passa por cima. Por cima? Ih, já foi. Agora eu já tô muito longe. Não vou voltar não, mano. Agora eu vou pra sofrência mesmo. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Liberar o esquema ali. Na verdade, dá pra segurar mais tempo. Segurar mais tempo? Não. Ele abre outro lugar também, né? Não é só aqui, não é? Ali na frente, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Pior que não é aqui agora, né, o Ângelo. Deixa eu só abrir essa área aqui, mano. Só pra ela ficar já contando no mapa. Vai na Sukubus? Pode ser, não dá pra ir nela agora? Também, né? Eu pensei em lançar. Eu pensei que ele ia avançar direto pro Castelo 2. Também, com o Glitch. É, vamos lá então, mano. Eu vim só liberar a área aqui. Nem precisa ir aí. Ah, então fechou. O motivo que eu não tô pegando o escudo é que esse controle não tá muito bom, mano. Eu não vou ter destreza pra fazer o esquema 2, tudo certinho. Ah, o time que abriu da direita aqui, não é? Caraca, eu tô sem o time, mano. Aí eu podia pegar uns itens ali, não é isso? Putz, você devia ter trazido o time. Eu esqueci desse detalhe. Deixa eu ver. Ah, não. É ali por cima que eu tenho que ir, né? É, tem uma porta... Ah, não, mas tem um portão mágico lá na esquerda, lá, também. Pegamos umas na casa da Kelly para fazer um chazinho aqui. Boa, mano. Tem uns relógios aí perto. Não são itens bons? Ah, então não compensa. Eu posso ir por baixo ou eu posso ir ali por cima, né? Eu vou por baixo, mano. Eu tenho uma área ali que eu não explorei. Aproveito e passo naquele save ali já. Pera aí. Mas por baixo? Ah, é uma parte que eu quebra a parede, se eu não estou enganado. E aqui? Ah, eu não explorei isso aqui, mano. Acho que aqui não tem nada, né? Ah, acho que tem um item ali atrás ali. Aperta o botão, amigão. Esfera de almas. Eu nem sei o que isso faz também. Não lembra? Aqui é outra área que vai sair lá no começo. Vamos por aqui, vai. Fala, mano Luan. Beleza? Salve, mano Greg. E aí, mano Greg. Beleza? Mano Greg zerou hoje esse Castlevania aqui, hein, mano? Parabéns pelo zeramento, Greg. Meu Deus. É mó triste se jogar com o controle ruim, mano. Tá travando, corre, corre pra não travar. Salve, valeu, tamo junto, mano. Olha o Kami ali, comprometendo o Luan. Salve, mano. Salve, tá tudo salvo, mano. Tá tudo salvo. Cadê? Ah, agora que eu quero não sai. Eu vou ter que fazer tudo no... Não é lógico. Ah não, mas essa arma aqui não corta, né? É que é tipo o Hole, mano. Pô, peraí. Eu não liberei ali o portal, né? Se bem que não vai liberar, né? Só vai aparecer. Vou salvar aqui só pra... Amanhã eu vou ver os terminos de zerar o Monserrante. Eu quero ir para o outro game. Aí o Monserrante é perto dos Cop da Vida. Esse é do Sato? Não, mano. Esse aqui é do Playstation 1. Tá no título 13x13. Direto do Playstation 1, mano. E como o CD é daquele jeito lá, do Jack Sparrow, tá dando umas travadinhas, mano. A mídia não é de qualidade, mano. Não é a... Não é aquela lá que você me arranjou. A mídia é... A mídia ruim que eu tenho, mano. É a SmartBuy. Só que é uma SmartBuy ruim, mano. Tem umas versões da SmartBuy que são muito boas, mano. Essa versão da SmartBuy não é boa, mano. Vocês tem a dos Pixels. Ah, saquei. É porque ele tá com... É RGB, né, mano? Acho que por isso que você tá estranhando. Rodando pelo Cabo Scart. Ali atrás tem um save também. Ô, peraí. Tem coisa aqui pra pegar. Deixa eu aproveitar pra pegar agora. Eu acho que nem é coisa boa, mano. Ó o lag, ó o lag, ó o lag. Ah, é sim, mano. Ué, coisa boa, sim. Isso aqui... Eu não tô... Se eu não tô enganado, é o Hadouki do Lobo? Não, não sei, então. Não é o Hadouki do Lobo, não? E é isso, véi? Meu Deus, meu Playstation sofre com isso aqui, meus amigos. Ah, vai com qualquer coisa. Vambora. Tá explicado, né? Não, cai não, amigão. Fica a faquinha, vai. Mata! Ó o Healing. Fadinha braba, mano. Podia ter subido como um morcego mesmo, né? Não! Tá zoada essa mídia, hein? Tá dando outras travadinhas na música, véi. Tá zoadona. Mas eu queria jogar do Playstation 1 e só tinha essa. Eu podia ter gravado outra, tá ligado? Mas eu falei, ah... Vai demorar muito, mano. Vai essa aqui mesmo. Chegamos na capela. É, a invulnerabilidade do Lobo. Ah! Pega o familiar na sala 1 do boss. Na sala do primeiro boss? Familiar? Tá, aqui em cima, então, né? A cor marinha, hein? Tô fazendo pelo analógico isso, mano. É mal ruim. Tô fazendo pelo analógico isso, mano. Vou pegar uma coisa inútil aqui. Tô querendo comprar o adaptador do E. Quero jogar algo de GameCube. Pô, mano. Nem me fala, hein, mano. Eu tô com o GameCube. Tava com vontade de zerar uma porrada de jogo dele, mano. Não uma porrada, mas... Por exemplo, Resident Evil... Eu queria zerar Estrela da Manhã. Nem lembro o que isso faz. Eu tava querendo zerar, por exemplo, o 1313. O... Ah, tá. O... Caralho, como é o nome dele, mano? Os Resident Evil lá. O Resident Evil 0 e Resident Evil 1 Remake direto do Cube, tá ligado? Peguei o Cube e não fiz live dele. Tá parado aqui. Você tem que jogar Skies of Arcadia. Tá se devendo a essa... Tô, mano. E ele tá lá, mano. Eu tenho ele no Cube e no Dream, né, mano? O Cube e o Dreamcast tão lá, mano. Eu tô devendo realmente, mano. Você não foi o único que falou? Um monte de gente fala pra mim desse jogo, mano. Claro que você viu tudo muito bom, velho. Acho que não tinha magia ali. Eu tava tentando soltar e ele não tava saindo. Tá. Ali embaixo tem uma sala, né? Nem lembro o que que é. Deixa eu ver. Mudança de área? Aqui foi a... Ah, aqui foi a área que eu liberei, não é? Ah, tá. É, aqui foi o que eu liberei. O Dreamcast é mais bonito o céu, mas o do Cube... Mais coisa, se não me engano. Eu acho que o gráfico, no geral, do Cube é mais bonito, né? Pelo que eu me lembro, assim, mais ou menos. Tipo, que nem você falou. O Dreamcast pode ser o céu, porque acho que a textura 2D, o Dreamcast é monstruoso, né, cara? Peraí. Sala do primeiro boss. Sala do primeiro boss. Falou! Não! Meu Deus! Ah, é. Tem um maninho segurando ali a parede. Nossa travada no áudio, meu Deus! Falhou o pulo. Não, aqui não é agora, né? Pula! Miserito, mano! Chega pertinho lá e não vai. Litoral de prata! Aumenta pra 13. Camarine, vendável Vendável, vendável Não ajuda em nada essas porcarias Eu tinha pegado óculos aqui, deixa eu ver Ajuda de porcaria nenhuma Esse aqui diminui minha defesa E aumenta a inteligência, não Eu prefiro defesa Peraí, como é que é? Falando com o padre Para abençoar a Run, é bem isso mesmo Eu devendo essa maravilha Jogo de Kobe, o do Dream é mais bonito o céu As nuvens do Game Kobe são mais bonitas Os que te atacam são roxos A sala 1 do boss é lá embaixo Acho que eu vou fazer a maratona do Steam World Depois que terminaram o monstro Eu nunca joguei Steam World, mano A sala do boss é lá embaixo? Onde ela fica, mano? Que bosta? Você está falando o boss do Coliseu, mano? Tá, tem umas salas que eu deixei Para trás, lá embaixo Tem uma sala na esquerda Não, não é ali Eu estou vendo muito divertido Eu recomendo muito Eu ouvi falar, mano Acho que foi você mesmo que comentou comigo Mas eu não cheguei a jogar, não Eu estou perdido Ó, tem uma ali na direita Antes da escada, né? A sala do grifo Se for esta Se for esta, já é aí É aqui? Deixa eu ver se é essa aqui, então É o primeiro boss Ah, a sala do primeiro boss A sala do primeiro boss Ah, a sala do primeiro boss, mano Peraí, qual que é o primeiro boss? Aquela sala gigantona Ah, é verdade Eu posso subir na parte de cima dela agora, né? Ah, peraí Deixa eu ver onde é que ela está Tá, desce ali Pá Ela está tipo Nessa direção Aqui Ah, eu admito que eu estou um pouquinho perdido no mapa, mano Subi, subi, virei Subi Beleza Passei Ah Eu sei qual que é Tá Estou vendo, estou vendo Ah, estou vendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já tem tempo de zerar, mano Mas se eu ficar vacilando, realmente não vai ter zeramento, né? Não, aqui é o padre É, eu vi lá, 313 Quer ver? Passar para aqui Deixa eu soltar um sustinho aqui Vamos ficar sendo combado aqui, né? Então eu vou descer assim, ó Errou! Neto, segunda save Sorte que pegou a caveira Nascer essa cidade de vida É Verdade Ah, eu não tinha liberado essa parte da sala aqui também, ó Eu vim só para liberar a sala Esse é um runner paciente, né, mano? Vai na maior tranquilidade Ah, o morcego Esse aqui é um que eu quase nunca pego, mano Vamos embora Essa capa vermelha Essa capa vermelha ficou muito bonita, né, mano? No alocard Me lasquei Peguei o axe Fui forçado a ficar com o axe E vocês abaixo onde você está Dessa escada Isso e isso Dessa escada Na reta Do segundo save Para Abaixo de ti Sorte que você pegou a caveira Só seguir reto agora Ah, mano Dei rei de crit No monstro No double cross O hyper silver Ratalos Mesmo no high Não para de focar Nossa, ele é chato pra caramba, mano Ele espera o bicho certinho Do personagem levantar no love Para combar Mano, o silver, mano O silver No geral Eu tenho ódio desse bicho, velho Você vai infelizar ele no freedom unite Ele é uma aparição absurda, mano Uma hitbox absurda Você vai no No porta botanhas nem tanto Mas No freedom unite No 4 team mates É absurdo O bicho é muito roubado, mano Coloca ele e vira morcego Aí fica os dois lá Dois morceguinhos Acontece alguma coisa a mais Ou 3x3? Não lembro não Estou perguntando Meu Deus Dropei Espada de damasco O damasco pra mim é comida, mano Eu vou comer a espada É uma fruta, né? É uma fruta, né? Tentando jogar pelo analógico Até que não tá tão ruim, não Vamos ver Não, não Não, não Merda Oh não Chute Bichinho troll esse passaria aí, né, mano Fica só esperando ali na maldade Ah, vai tudo se lascar então Aê, amigão Peraí, como é que é? Legal é quando ele Com mais nível Sim Equipa ele e vira morcego pra ver Tá Peraí Meu Deus Peraí, mano Deixa eu achar outro lugar, mano Vai ficar tomando macete desses bichos Meu Deus Eu vou meter um... Mano, eu vou tacar arroz nesses bichos, velho Caralho Eu vou subir ali pra pegar um Zircon Mas vamos lá Um Zircon O negócio é quando você tá com mais nível Ah, é o bichinho idiota ali Ahn Ele me acerta um golpe, caiu ele e voa Joga a bola de fogo do gato E aproveita pra curar mais E dá aquela unhada de veneno Instantânea Isso viria muito chato mesmo É, mano Só de sacanagem Agora eu vou pegar a Lightbulh do Narga Aí vai roubar, hein, mano Por muito tempo A minha super preferida era a Biblia Pegar o morcego antes do pulo duplo pra mim É coisa de se pedir o runner É, então, mano Tacar arroz, hein Tacar arroz em você, hein, mano Arroz, pega o arroz Arroz, pega o arroz Cinco só? Tá Arroz, sal, é sal? Pra mim sempre foi arroz, mano Tô zoando Eu falei zoando, 3x3 Calma, mano Calma Fada, morcego Beleza Não aconteceu nada Vocês tão me trollando, mano Vocês tão me trollando É que tinha que pegar mais chá Não vem fazendo Aí Por isso que eu falei arroz Ah, tá Você já viu outra cena? Por isso não deu a cena da Maria Ah, tá Tacar arroz? O bicho tá cansado pra casa Casando? Ah, é É verdade Casando, né, mano Você taca arroz É verdade Eu falo zoando mesmo, mano Eu nunca nem me encontrei em ver o que que era, tá ligado Mas eu sempre falava tacar arroz Tem que esperar um tempo Entendi, entendi Ele fez, já? Você não viu Aquela animação da fada Eita Mas dá pra fazer várias vezes? Ah, então eu perdi, mano Que pena Olha o Morceguinho troll aí Quase trazendo a fada de volta Pra ela e o pano Pra me rilar Vou pegar ali a minha Arma mais forte Cimitarra, né Se não me engano Facão Viro de novo E peço atenção no morcego Ele foi pra trás Ele foi pra trás Como é fora dessa cena Pra mim ver aqui A única coisa que eu sei É que ele colou ali Eu fiquei traumatizado da última vez que eu fiz isso Ele fez já aquela animação Viro de novo e presta atenção no morcego Vamos lá O morcego solta um coração Quando você vira um morcego Porque meio que ele se apaixona você Na hora que você vira Agora eu volto ao normal Ele não tá reparando Não tô, mano Ah, tá Agora eu Agora que você falou Eu vi Que ideia, mano Ó Por favor, né O morcego Ele fica com a interrogação É, ele solta mesmo Que da hora Agora eu não consigo mais desver, mano Agora que eu vi uma vez Não será mais desvisto Tem escrito CD ali em cima, né Aí ele fica grudado É Ah, por isso que ele fica grudado Ele pegou o diamante Como assim o diamante? Por que, mano? Não entendi, mano Balmung? Ah Tear Fanger Tear Fanger Tem um save por aqui, né Em algum canto aqui Aqui em cima, talvez? É Agora vai rolar a ceninha Aí eu consigo fazer o glitch, não é? Vamos ver se eu consigo, mano Ah Tem esse idiota aqui primeiro GG Você tá de castigo no cantinho da tela Era só subir Diamante e arma secreta Nossa Primeira vez que vejo O golpe desse boss Caraca Primeira vez, mano Ah, você falou que era subir Vamos subir Então vamos voltar e subir O esquema aqui agora É fazer o glitch, né Devagarinho Só pra fazer o clima Fala, mano Vini Beleza? Boa noite, mano Será que eu consigo? Será que eu consigo, mano? Não, não Cai, não Ah, é mesmo Ele solta ali Peraí Nesse degrau aqui Se eu não me engano Mano Zacarias Muito obrigado, mano Obrigado pelo praia, mano Obrigadão mesmo Era morcego Eu acho que é morcego mesmo, né Porque eu acho que eu não tô no spot certo, mano Se eu não me engano O pé tem que tá bem em cima Desse lugar aqui, ó Acho que é assim Eu acho que é assim que eu lembro Que saía um pedacinho ali Se eu não me engano Pronto no glitch no celular É muito fácil Esquipar a morte É só entrar E quando começar a animação Você sai e ele esquipa Isso também funcionou no Playstation 4 Para a versão riquinha Caramba, eu não sabia não, mano Boa noite, mano Vini Dá um save antes de ir Porque se der ruim É só voltar É, já salvei Embaixo punk Sim, mas é na parte de baixo da escada Não, esse glitch Esse glitch que eu tô fazendo é em cima 1313 Esse glitch não é embaixo, não É diferente do que você tá falando O que você tá falando É o de passar direto lá, não é? Você dá um pulo Esse daí eu não sei fazer, mano Ele tá tentando fazer aquele glitch Que os speedrunner usam Para esquipar o Richter Exatamente Esse eu não conheço, mano Sim, sim Esse aqui eu tenho que Usar transformação Ó É coisa de um frame Se eu não me engano, mano Quando ele vai descer Aqui, ó Se eu gritar Aqui vai aparecer O mapa lá de trás Tá ligado? Aparecer no mapa de trás Eu sei que deu certo Você vai ver Ele vai ficar bugado Se eu conseguir, né? Eu não sei se eu tô na posição certa também, mano Eu acho que eu vou Pedir ajuda para os universitários aqui Eu vou só no Google Imagens E vou ver se É... Cadê? Vou colocar aqui Castlevania Sinfana Fnite Glitch Stairs, né? Glitch Aqui, ele vai corrigir Hum... Peraí Deixa eu ver se eu acho Alguma foto, mano Glitch Richter, né? Richter Skip Deixa eu ver se eu acho Se eu achar uma foto do... Achei Um, dois, três Tô errado, eu acho Deixa eu ver Um, dois, três É... É no de cima aqui, ó É nesse aqui É... É nesse aqui É isso mesmo Vamos lá Tava fazendo no lugar errado Não... Isso não é... Não quer dizer que eu vou fazer rápido Do Gogol é no quarto Eu vi aqui É, então Mas eu tenho que tá Ó... Sobrou um... Eu não corto, eu vi aqui Eu não conheci esse Gritch, não Eu conheci agora Eu também não Deixa eu ver aqui Sim, esse eu não conheci então É... Esse aqui Esse aqui é difícil, mano Ele é difícil Eu tava jogando com os colegas meus Eu demorei bastante Mas eu consegui fazer, tá ligado? Só que você economiza muito tempo Mesmo você ficando aqui tentando, tá ligado? Ah, eu pensei que tinha conseguido Mas deu uma travadinha na música Deixa eu abrir o site e ver Espera um pouco pra se transformar Ah, então tem que ser bem na transição, né Mano Angelo Deixa eu ver o vídeo aqui Rapidão Skip Richter with Bet Tá, ele vai fazer com o Bet Align switch to the four step Quarto piso Beleza Deixa eu ver como é que ele alinhou Ah, ele alinhou Tá, parece só um fiapo ali, mano Eu acho que o meu tá alinhado errado Pera aí, vamos lá Isso Isso Certinho agora Certo Deixa eu ver aqui pra ver se eu consigo pegar pelo menos o tempo Você faz um jump Segura o X Ah, eu tenho que segurar o X Eu não tava fazendo isso Eu não lembrava Aí você transforma no morcego Bem antes de mudar as telas Eu tenho que segurar o X, mano Tá, deixa eu ver o cara fazer É rapidinho, é 47 segundos o vídeo Falhou Beleza Pula de novo Falhou Nossa Muito brabo, mano Esse glitch é muito brabo Vamos lá Vamos lá que a gente consegue É um frame antes de mudar o cenário É, então Isso já é quase a mesma coisa que dropar a Xai Green Praticamente, né, mano Que aí eu posso ir lá e dropar ela Vamos lá Aqui é brabo, rapaz Aqui é brabo, irmãozinho Aqui é brabo Vamos embora Vamos embora Não vou me embora, não Eu tinha que estar como um vampiro É só resetar o videogame E tentar de novo Brincadeira, brincadeira Deu certo, mano Aí, ó Não, 3 e 3 Eu tô zoando, mano Calma Tá só trolando vocês, mano Olha lá, ó Você rola ali e ela Pô, muito obrigado Você fez tantas coisas Eu só pulei ali e virei morcego Mas tá suave, né Isso Ele grita a cena É só você ir embora, mano Não é difícil não, cara Você pegando o tempo ali Porque, tipo Eu tava calculando mais ou menos O esquema ali, mano Eu tava calculando o frame ali Quando ele pegou o frame certo Já era, você aperta Tipo, não é Facinho, facinho Mas também não é tão difícil, não Agora você é só ir atrás das partes do Vlad E aí, GG, mano Vamos atrás das partes do Vlad Eu posso parar lá pra pegar Que sai gring também, né O outro 3 É bem mais rápido, né O outro O esquema do outro é bem melhor, então É, o outro é melhor, mano O esquema do morcego Mas eu não sei fazer ele, mano Então, eu faço o que eu sei Como é que ele é, Tretas? Me explica ele aí, mano Por gentileza Você voa como um morcego, não é? Você passa com o morcego lá por cima Por isso, os outros Eu venho mais rápido Por isso, eles pediram no Jesus, mano Entendi, mano Você pega a medida embaixo da escada Ah, tá Você tem que ficar antes da escadona lá, não é? Aí você vira o morcego E faz o dash dele Ah, tá Aí você já vai parar lá no meio da sala Se eu não me engano, né Deixa eu pegar as paradinhas aqui Eu tenho tranqueira aqui Mas vamos pegar Não tinha só tranqueira, não Falei que tinha só tranqueira Olha o morcego que fica Ah, meu amor Solta o coração e já vai com tudo lá Safado Aqui tem umas paradinhas aqui, né Você não tem o pulo duplo aqui é meio chato, tá ligado Mas vamos embora Como é que é? Aí você vira o morcego e faz o dash dele Ah, tá Se o glitch não é para usar Se tem glitch é para usar, não é não, Manolo? Ele passa toda a sala Aí você pega um frame exato No tempo que vai dar o skip E vai parar no portal Não dá cena nem nada Você já cai no portal Show, hein, mano? Eu vi os caras fazendo Mas eu não sabia como é que fazia Tá ligado? Porque você não tem que fazer aquele Hadouken no alto De novo Porque se for fazer o Hadouken no alto de novo Eu não tenho time, mano Porque você tá aboando assim Aí você faz dois Hadouken Se eu não me engano Aqui de começo eu já vou enfrentar um Peraí É... Cara, eu não lembro onde é que é O... Eu acho que é aqui o save, né É, o save é bem diferente para a escadaria, né É E ali embaixo vai ser o primeiro boss Ele já vai me dar o primeiro pedaço do Vlad Clock Tower é um saco de qualquer casta Clock Tower é foda, mano Passar pela Clock Tower É o meu maior medo no... No... No segundo castelo É Clock Tower em qualquer casta do Vânia É um pé no saco, cara Aquelas medusas voando lá Nossa, é demais, mano Chata demais Tem um morcego aí Cara, veio a Clock Tower no castelo 1 Eita, nós Aqueles guerreiros voadores Todos juntos medusas Que ódio A parte chata é liberar a porta No segundo castelo Tem um morcego aí Vai lá, morcego Morcego vs morcego Eu vou morrer Não vai embora não Boa, morcego Vai, maluco Você tá com partida de Vlad, mano Então você toma dando holding Holy shit Aô, haja paciência pro seu adulto aqui, hein, mano Não, aquele boss é totalmente essa Aquele boss que tem 12k de HP não dropa nenhuma parte do Vlad, né Não, dropa não Aquele lá é realmente só... Só pra você sofrer Vamos salvar ali Eu tenho que lembrar onde é que eu tenho que ir agora Lembrar eu não vou lembrar, mano Se vocês puderem me ajudar Eu agradeço Foi feito para ser o boss mais forte do game É, aquele boss ali é embaçado, mano Eu matei ele com a Crystall e Green já Mas é difícil matar ele com a Crystall e Green Agora com a Muramasa É mais fácil Foi aqui Foi não Meu Deus Ah, eu podia ir pra biblioteca já, né Drupar E aí? Pega ou não pega a Crystall e Green, mano? Já vai na Medusa Onde é que fica a Medusa? Vai chora com o Holy Shield mais o escudo da Lucard É, então Eu tô com o Holy Shield, né, mano Agora falta o escudo da Lucard Se bem que eu acho que ali era caminho, né Eu tô vindo pra cá Mas acho que ali era caminho, né É, tem caminho ali Deixa eu só liberar aqui o... Tem um portal ali embaixo, né Pegar a Pintoral Elétrico Que eu acho que ela toma menos dano É, 15 de defesa Tá bom GG Crystall e Green Era da hora E aí? Dropa ou não dropa? O que vocês acham, mano? Vai demorar lá na Crystall e Green, né? O Holy Shield mais a Lucard é roubado também Sim, roubado pro caramba Acho que o Holy Shield mais a Lucard Shield É mais roubado ainda O jogo perde a graça Isso é verdade Pô, mas a Muramasa eu gostei, mano 10 minutos lá Caraca, 10 minutos Eu só não vou chamar de você pra tentar dropar Ah, posso ficar 10 minutinhos lá então, mano Se não dropar, a gente sai fora Pra tentar dropar É só correr Uma Crystall e Green eu acho tranquilo Acho difícil sem ela Eu não curto muito enfrentar ele com a Crystall e Green, não, mano Eu acho mais tranquilo Eu achei mais tranquilo enfrentar com a Muramasa Aquela que você vai soltando o Hadouken, tá ligado? Aquela ali eu achei muito tranquilão, né, mano É só você não errar o Hadouken E é um Hadouken simples, mano Você fica soltando o Hadouken e fica só GG, mano Cai logo Cai logo Cajado da Lua Peguei o cajado da Serena Do Quanto parece a corrente Peraí Serena da Sailor Moon Tô indo não ter tranquilidade, né, velho Tô indo não ter tranquilidade 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 sem pratas eu não vou deixar dinheiro para trás nada rapaz de dinheiro meu deus meu deus tá bom tá bom vou fazer isso então mano vamos ver amigão por favor né sim e e e e e e Não tem nada aqui. Ah! Pera aí, como é que é? Mano, achei engraçado, minha mãe veio toda animada falando dos jogos grátis da Prime. Ah! Você viu isso? Tá dando jogo de graça. Pega lá. Aí eu, mãe, todo mês eles dão. Caraca, dá pra ir atrás do local de meio ou não? O meio até dá, mano. Eu não lembro onde é que ele tá. Eu sei que o Shield acho que tá perto do relógio, não é? Subir na parte do relógio? Eu já peguei tem 20 dias. Esses últimos eu acho que eu não peguei ainda não, ô 1313. Eu acho, né? Eu, louco, pra soltar o segundo pulo aqui não tenho, mano. Tá da frente, rapaz. É fira da mãe. Cobriu a área ali. Quero nem saber daquele esqueminha ali, mano Quero sair fora daqui Me larga, me larga Só o Steel VG, saí É isso que eu queria Só saí fora dali É um de Egil Eu vou perder int Eu vou ganhar ataque pra caramba Defesa pra caramba Compensa, né? Eu acho que compensa Peraí, deixa eu ler Os últimos efeitos do Symphony of the Night, na minha opinião, é ser bom demais É, o jogo é sensacional, mano Os monstros são fracos também Quando você chega ao level 50 já Ô louco, virou estátua É, você vira tipo um gárgula gigante, né? É porque eu tava no meio da transformação, se eu não me engano Quando não vai abrir passagem secreta Vou nada, sai fora daí Sai daí, mano A passagem secreta é mó chata, mano Tá maluco aquela passagem do relógio, que saco É chata demais, mano Os bichos que estão tentando te congelar, transformar em pedra Outro defeito dele é ser fácil demais O jogo é bom pra caramba Mas tá longe de ser perfeito, né? Aí os menus são feios Porque foram feitos os programadores e não os designs É, os menus são feios Isso é verdade O jogo tem tanta qualidade, né, mano? Que a galera nem vê isso daí direito Então é difícil no... É difícil no block mode Não faz isso comigo, não Era pra eu virar de costas e dar o dash Ele não virou Eu sei que esse jogo, na época, foi todo secundário Ah, droga Aqui tem mais um boss, né? Ah, não, peraí, peraí Tá, aqui é a parte mais de cima Que no caso agora é mais de baixo Aqui acho que só vai ter itens, se eu não me engano Ah, perfeito, perfeito E ali já vai ter mais um boss Vai ser o... O cara do martelo, não é? Acho que é assim Então o jogo é perfeito por isso Catawana 64, que jogo horrível Eu vou jogar ele em live, hein, mano Eu quero zerar ele Ele é horrível, mas eu quero zerar ele Sabe o que eu gostava, mano, Match? Era de ver a speedrun dele, mano A speedrun dele eu gostava de ver, mano Sinceramente, sinceramente Eu gostava de ver a speedrun do... Tá, cagou Tá, cagou Tá, cagou Tá, cagou na 64, mano Tá, cagou 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 Só vou pegar Sem prata Mano, eu tô... Ah, que é o teleporte, né? Isso, beleza. Ô, mas o esquema ficava pra cima ali, não era, mano? Tô confundindo, mano? Parece que ela tá invertida. Ah, não, é ali em cima, não é o boss. Acho que eu passei. O que ele faz, eu gosto do Castlevania na 3D do Playstation 2, aquele jogo, sim. É jogo que passa o sentimento de você tá jogando um Castlevania, mas é 3D. Mas depende do que você considera Castlevania, né? Porque Castlevania nem sempre é metroidvania. Libera o teletransporte e vai pra Medusa. Fica lá no grifo. Mas, mano, tem um maninho ali, ele não me dá ou... Ele não me dá nada ou... O Ângelo? O cara do martelo ali, mano? Que tem ali embaixo? Eu vou lá ver ele, rapidão. Deixa ele ir pra trás, mano. É uma coisa que tá na minha mente, assim. Eu não lembro se o boss é o cara do martelo mesmo. É aqui. Não, não é aqui. É no de baixo aqui, né? Oxe, aqui é onde eu vim. Acho que eu tô confundindo, mano. É, eu tô confundindo. Confundindo. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Dá. É ele sim. O boss que tem uma parte do Vlad são os boss que você pega no Castlevania. O que você gosta dele é um Robin? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 62 já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espera aí. Mas sim, três monstros teve melhoria na gameplay, novos equipamentos, entre outras coisas. Comparar Sunbreak com o game de Digimon, que está sendo atrasado há quatro anos e é forçado. Tá aí uma coisa do Castle que é ruim. Tem três músicas só. Eita, como assim? Castlevania 2 é bem julgado. Ah, não, eu quis dizer segundo castelo. Ah tá, segundo castelo. Entendi, real. Castlevania 2 é ruim, porque não souberam fazer o game de exploração na época. Symphony Remake um dia? A ideia do Castlevania 2 era muito boa, mas não souberam fazer. Eu espero que não. Mano, se eles fizessem o 1-2, realmente eu acho que ia voar o esquema. Tenho medo também disso. Sei lá, mano. O jogo já é tão bom, tá ligado? Não sei se eles conseguiriam... É muito difícil trazer esse feeling de novo, tá ligado? Essa experiência. O escudo do Alucard eu pego lá na escada, não é, ô meu anjo? Porque, qualquer coisa, se eu ando pra aqui, eu posso pegar o escudo do Alucard, né? Eu não lembro se é naquela parte que você abre da escada. Acho que usando a Time, né? Eu não lembro se eleva. Estou me acertando vamos roubar vamos roubar vamos roubar vamos roubar e cadê fala mano leandro chegou me dando sorte mano aí sim mano leandro 10 minutos falei gg 13 13 é que do jeito que a conversa mandou de entender desculpa então a beleza aí boa noite mas boa noite mano leandro 10 minutos easy game opa ativado ativamos um modo easy agora Vamos lá. Aqui... Ah, aqui só tem os ítens, né? Por que? Se eu não sei o que é mais. O pior é que eles soltavam o coraçãozinho. Eu não imaginava que era o coraçãozinho dos itens secundários, das armas secundárias. Eu não imaginava que o coraçãozinho iria atacar com nada, não. Que viagem, cara. Que viagem, cara. . 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 Nossa, eu acertei porque eu vi o bicho vindo Ó, o coração parece que é do mesmo tamanho, né, mano Quando você vai pegar esse esquema Poxa, eu vou ter que dar a volta mesmo? Não, peraí Não tem caminho por aqui? Tem, pô Estou passando, com licença Mano, olha o perigo aí, olha o perigo Eu não salvei ainda, velho Aê Eu vou concentradão, mano Pra poder acertar o Soul Steel Peraí Essa arma é muito gostosa de usar Só vai andando reto e batendo Será bom salvar agora? Com certeza Com certeza absoluta, meu amigo Eu estou indo lá, mano É doido Não vai ficar riscando aqui com isso aqui, né Pensa aí, galera Licença, tô passando Com licença Estou passando Pai, que salva me pera no jogo E aí, mano feradão, beleza? Boa noite, mano Peraí, deixa eu ver o que eu falo A área é mais roubada ainda Porém, é muito mais difícil de pegar Tanto que você precisa terminar o game Você tem que abrir o Boss Rush E passar ele num certo tempo Caraca, deixa eu confirmar aqui Tem que ir com calma E salvar logo Pode estar o vampiro No jogo Cara, tem um save lá embaixo E tem um save, acho que pra cima também Tem um pra cima Eu lembro Eu tenho que tomar cuidado Que vai começar a aparecer uns Uns bichos que eles são bem roubados, mano Que é aquelas caveiras verdes Que soltam laser, mano Dá um dano insano Aqueles lasers delas, mano Ainda bem que ele desceu, mano Bicho chato do cão, velho Ó, aqui tem um Boss, né Tem um Boss E tem um save lá do outro lado Eu vou primeiro Ah, é a medusa, né Eu vou por aqui Que aqui a gente Peraí, é por aqui mesmo? Ah, eu tô na dúvida, mano Vai por uma parte e volta por outra Olha a pílula da sorte aí Tá, eu acho que é aqui mesmo Deixa eu ver É, aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Acho que é o save Não Ah, isso aqui é outro caminho O save tá mais pra cima Tá, beleza Tô me localizando Tem um save ali pra cima E se eu não me engano É onde começa a ter as caveiras Que eu falei, mano Olha lá Essas pragas aí Acho que dá 100 de dano, mano Não é aqui, não? Ah, pior que não é, mano Ah, eu deixei uma porta pra trás Ah, é verdade Tem um save lá do outro lado, mano Eu tô confundindo total Mano, eu não vou nem chegar perto Essas caveiras Esse raio delas aí Acho que vai 100 de dano, mano E eu tomo um hit kill É aqui, né? Beleza Aí você passa pela parte de baixo Pra enfrentar o boss É isso aí, rapaziada Eu tô com um pouquinho de pressa Desculpa aí Tô passando Tem umas umas rushs 4 minutos Eita, não Vamos salvar Vamos salvar 4 minutos O nome dela lá É Valmarnway Eita, não Depois do Frank tem No Dawn of Sorrow É evoluindo É o último up da short sword Cara, que você pega a espada Short sword E evolui ela Até o talo E vira que sai bem Bela sacada deles, mano Mais de 100 É mais de 100, né, mano? Eu acho que eu devia estar com alguma defesa O Mano Angelo Que me deu 100 de dano Você vai pra cima Pra baixo, no caso Antigamente eu queria matar esse Essas caveironas Será que travou? Ah, tá Não precisava nem ter parado de bater Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Garra do Vlad Garra do Vlad Garra do Vladão Aí Pô, não era pra sair por aí, mano Era pra sair por aqui, sim Algumas ferramentas Por aqui Vamos lá Vamos lá de novo Só salvar ali Agora eu vou pra aquela parte do meio Eu não lembro aonde que eu enfrento a Medusa Que vocês falaram Eu não lembro, mano Vai morrer Aqui a gente rouba, mano Aqui a gente rouba Você vai morrer Você vai morrer o Frank Pax, viu o mode do Abiorogo no World? Acho que você não vai gostar Porque... O quê? Peraí Porque parece que ele substituiu o Devil Joe Mas com movimentos novos Não, de boa, mano O Abiorogo é interessante caçar ele, mano É só o mode mesmo? Depois eu coloco o Devil Joe de volta Não tem problema Mas o mais certo é realmente fazer ele No mode do Devil Joe Dinossauro, né, mano? O Frank usa Hammer Não usa HBG O Frank usa Hammer Eita Ah, tá, o outro Frank Eu achei que era esse Frank aí também, mano Quando você falou Por que que... Por que eu vou ficar irritado com o Frank? É aqui agora, né? Se bem que ali em cima tem uns bagulho pra pegar Mas eu não sei se é válido, mano A Medusa é no grifo Ah, então lembrar onde é que era o grifo agora Chotel e martelo Será que ela fica? Ah, não Eu acho que eu tinha que ter trazido ele primeiro, né? Ó, dá nível, hein? A caveirinha roubada aí Ah, que tem Heart Eu pensei que tinha... Eu pensei que tinha... Vida Acho que eu vou tentar Medusa Ah, na verdade são mais SMS e HBG Magi... Dropa... Dropa o anel E aí O que é isso? Esse negócio aqui é uma pelantragem, mano. Bola de ferro, bola de ferro. Pera aí, aqui tem um save? Eu acho que deve ter, mano. O cartão, ticket de refeição. Estourei, mano. Mano, eu dei esse pulo que você para bem perto do negócio, mano. Eu lembro o quanto que eu sofri com essas morsas aqui, esses negócios aqui. Sofri com isso aqui, hein, mano. Tomava dano pra caramba desses negócios. É, aqui tem caminho. Mas é o que vai sair lá no começo. Caraca, eu não estou lembrando onde é que é o Mano Ângelo. Já de cogumelo, mano. Vai no teleporte, teleporta pro leão. E vai pra direita. Eita. Tá. Vou achar um teleporte agora. Será que alcança? Ai, velho. Não alcança por um pixel, mano. E eu acho que não é por aqui, né? Porque por aqui eu tenho aquele caminho que vai sair no começo do jogo. Não é isso? Aqui não tem nenhum deles, não? Caraca, eu nem tive que chegar naquela parte de água, né, mano? Sai daí, maluco. Sai doido. Dá pra ir à cachoeira e pegar o escudo. Ah! Daquela parte de água. O chazinho que deixa Zen tá fazendo efeito. Vai dar sono, daqui a pouco você tá capotando. É estranho ver você nessa área sem pulo duplo e sem fumaça permanente. É! É chato pra caramba. Você tem que ficar usando morceguinha, alguma coisa pra subir direto, mano. O Griffo é perto da escadaria. Perto da escadaria. Vai no teleporte. Teleporta pro leão. Escadaria. Ah, escadaria do... Do Drácula? Deixa eu ver o que que tem aqui primeiro. Esses caras aqui são chatos. Vemo com a que saíguem. Vamos lá. Vai ! É chata! É chata! Vai ! É chata! É chata! E eles dão bastante XP Não, mano Sai daí, ô Agora não Aguamenta mata esses cavaleiros bem de boa Ah, dava pra pegar um aguamenta ali embaixo Mas eu preciso da time, né Usando ela aqui que libera essa parte aqui É por aqui que eu tô na dúvida, mano Pra mim que tinha alguma coisa, mano Mas não sei se é aqui, eu acho que é do outro lado É, é do outro lado mesmo Acho que tem só os resiste mesmo Ou era no castelo normal, mano Eu acho que era no castelo normal, hein E dava pra pegar o As armas do Alucard O lado dali ele abre com o tempo, né Vamos encher isso aqui, então Abriu Ah, eu tô confundindo o total Eu acho que é no primeiro castelo, então Tomo sempre Primeiro castelo tem uma réplica Ah, é réplica, é verdade Não é a original, né, mano Ah, eu tava na dúvida, mano Que tinha alguma coisa E tem, mas não é original É que nem esse meu jogo aqui, né É uma réplica Não é aqui que tem... Para de réplica Não é aqui que tem um lugar pra eu subir, mano No chão É um do texto da caveira Hum, que fininho Uma laser boom Vamos lá Escadaria Que nível que eu tô? 38 943 Tá, vamos lá Aqui é um teleporte, né Teleporte do leão Deixa eu ver se eu liberei ele aqui Mano Ângelo Esse aqui é qual? Esse aqui é o da cobra, né Aqui, o do leão Ele pega a direita Certo Ah, tá Pô, aqui tem um save ali, ó Vamos só Só garantir o que a gente tem agora, né Tá perto mesmo? É, realmente Ela era uma das primeiras Pra ter enfrentado, né, mano Já que ela tá por aqui Era pra ser uma das primeiras Aqui é aquele corredorzão gigante, né É ele mesmo Deixa eu fazer o seguinte Vou colocar a mão só aqui Enquanto eu vejo uma mensagem aqui Se tem mensagem importante Opa Fuma shuriken Opa Arco do anjinho lá Do cupido Já começou a chamar morcegos Ah Aí, ó Chegamos Cheguemos Cheguemos E aí, mulher Tchau, mulher E agora? Onde é que eu tenho que ir? Me ajuda aí, mano Onde é que eu tenho que ir? Eu podia muito bem fazer uma pesquisa Antes de começar a live, tá ligado? Pra relembrar as coisas Aqui eu configurando as quadras Esqueci Tem uma Biorogo A Biorogo é um dinossauro Que tem no Monster Hunter Frontier Tu louco ele O Zacarias Tem um vídeo no meu canal Enfrentando ele, mano Tava eu e o Kami O Kami que tá aí no chat Aí, eu acho Tava eu e o Kami Enfrentando ele O jogo é ótimo Mas olha esse boss fight Não, essa boss fight É porque eu tô com a arma mais roubada do jogo Né, mano, Leandro? Tipo Se você jogar do modo normal Você vai ter uma boss fight mais interessante Vai ser difícil? Não Porque eu não acho ela difícil Sinceramente, eu não acho a medusa difícil Mas não vai ser isso, né? Não vai ser o Ei-Chao Eu não tenho Spike Breaker, né? Eu acho que eu nem tenho Que vir pra cá, né? Também Acho que não tem nada De pedaço de vádio pra ali, né? Olha o Kami aí, ó Ele não tava lá Matando a Biorogo comigo, mano Ele que me apresentou o bicho Fala, tem um dinossaurão Aqui, pancada Você vai gostar Cadê, mano? Cadê? Manda o bravo Crítico, 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 crítico Na verdade, só deu dois, né? Tem dois ali já Caraca, usei o item que não devia Tem uns morcegos, mano? Os morcegois, gente Como é que é? Aqui é o Biorogo Pô, agora pode voltar Não tem nada, né? No coliseu não tem mais, né? Boss No coliseu, se tiver É um que eu não Que eu não Que não serve, né? Tem que voltar Volta lá no No bode Tá Deixa eu ir lá Ah, eu queria pegar aquele Lucky Potion Não sei pra quê Mas eu queria Vai morrer, mano Arroz, não Droga Arroz, não É sal, né? Eu tô acostumado a chamar de arroz, mano Vai, amigão Arroz Olha lá O mano 33 já me corrigiu Agora é a vez do mano Leandro Mas é caramba Esse jogo é brilhante Esse dele é, mano Tá lá no bode Arroz Depois, se não me engano Falta só morte Aí é GG, mano Aí é GG Zeramos hoje? Zeramos hoje? Essa mania Zerada no glitch monstro Esse glitch é muito safado, mano Muito sem vergonha Peraí É ali em cima, né? Só salvar de novo Não sei porquê, mas Só salvar de novo O que que eu tenho aqui? Sempre cair aqui, mano Pega com as coisas no meio do caminho Tá Eu tenho que Ah, ele fica na cachoeira, né? Você falou Não ia corrigir não, Punks Não é que o 1313 já me corrigiu Já, mano O 1313 falou Não é arroz, é sal É que eu tenho o costume de chamar de arroz, tá ligado? É tipo, que nem eu falei pra ele Eu nunca Nunca fui atrás de De ver o que que era, tá ligado? Mas vocês estão certos Eu estou falando errado Se o bagulho é sal Eu tenho que falar sal, mano Acabei de olhar na wiki O Guilty Gear O novo personagem está classificado como não binário Caraca, tá vindo até pro Guilty Gear essas coisas, mano Se bem que tá em todo lugar agora, né? Caralho, eu não falei assim não Vai, Punks Você falou Pô, Punks, você é mó burro, mano Dá licença Zoeira, zoeira Você não falou assim não mesmo E agora, mano Direita Ó, tá Tem um caminho descendo aqui Caraca, é impressionante Eu jogo Eu sempre zero esse jogo E eu nunca lembro Nunca pego pra decorar esses mapas, velho Não Aí Aí mesmo Show Cara, é melhor eu devagar aqui Com a Marine também Olha o cara que era boss E tome lag Cara, que vai ser a primeira vez que eu jogo Que eu zero Castilvania nesse meu Playstation, cara Que eu tenho faz pouco tempo, né? Vai ser realmente a primeira vez Muito bom, muito bom E a Olha, mano Boa muito efeito, cara Os caras realmente pegaram pesado nos efeitos Bota efeito nessa merda aí Aí mesmo? Ixi, vou morrer, mano Vocês tão me sacaneando É aqui onde eu tô indo? Mas a sala do boss tem uma passagem secreta Se não me engano Tem o familiar da espada Caraca, velho Que boss? Cadê o boss? O boss tá na próxima sala, né? Depois eu vejo ali se eu acho a passagem secreta Aqui a gente tá roubando mesmo, mano Pra zerar hoje Peguei o osso do sem vergonha Falta... Peraí, falta mais alguma coisa? Tem... Eu consigo ver, mano O que eu já peguei dele? Podia ser... Relíquias, não é? Garra do Vlad, né? Falta... Falta o quê? Coração, costas, garra e anel Falta duas partes? É isso? Ninguém ia depois disso Ah, é depois? Então, beleza Vamos pegar depois, então A espada é braba, hein? Se bem que com a crista egrinha É só andar, né, mano? Ela pega pra cima e pra baixo ali Só falta morte São cinco Tá de rasque puro Total, mano Assim a gente zera em um dia, né, cara? Arma com rasque Boss enfrentado com rasque Peraí, tem coisa ali pra cima? É, consegui fazer com d-pad, mano Primeira vez que eu consigo fazer o esquema com d-pad O local de meio fica nessa área Em algumas das entradas Por que ele fica com interrogação ali? Vocês querem lag? Então toma lag aí, ó Sai do boss e voa pra cima Tá Deixa eu só matar esses idiotas aqui Vai, meu amigo Vai, mano Vai Mano, regiu Obrigado aí Obrigado, cabo Mano, Cesar Brigadão aí, mano Regi o Gameshi Regi o Gameshi Calma lá Calma lá Tô ficando nervoso não Eu sei que é regi o Gameshi Regi o Gameshi Regi o Gameshi, mano Aqui Ai, os bichinhos que falam Ai Peraí, deixa eu ver Sete meses Obrigado, obrigado mesmo, mano Apertando os botões para desviar do escudo O Alokard executa esse dash Dele aí, bem veloz, bro Opa, regiu Salsichão É só entrar nos buracos dessa área Que você vai achar Ah Mais fácil que isso Só aquele escudo de 999 Né, não? Aquele escudo é roubado, velho Pega ele e mata tudo super rápido Ó, pegou um salsichão Ah, isso que você estava falando, mano Achei Pegou uma máscara Repara corações Para mim parece Mano, isso aí para mim Sempre foi uma máscara de palhaço, mano Sempre parece uma máscara de palhaço Para mim Lucas, você tem que mandar os emojis Para eu fazer de novo Ah, é verdade, mano Eu tenho eles aqui, mano Que você me passou Depois eu te mando Fazer o animado O animado vai ficar brabo, hein O pound O pound é interessante, mano Olha o tacão Eu voltei aqui, né, mano Voltei para a outra área que eu estava Onde é que fica aqui? Ali embaixo? Foi eu passei já, mano Acho que eu passei, né Poxa, é no primeiro castelo? Eita Ah, para pegar o esquema Ah, para pegar o esquema no primeiro castelo Que você estava falando Aquele escudo é a crocância Aquele escudo é roubado demais, mano Porque quando ele estoura assim Ele fica um monte de lâmina no meio, não é? É ele mesmo Não é ele? Nesse lugar aí na entrada do outro lado Que tem o lugar de meio Eita Tem que ver quantos slots você tem Para o animado É, eu não sei, mano Tem que ver mesmo Tem que pegar uma periga Mas só um slot precisa de 15 subs Para abrir o segundo slot Agora vai para a cachoeira Ah, a cachoeira fica lá embaixo, né Oh, o Soul Steel sai, mano Mas uma magia simples não sai, cara Não entendo esse D-Pad aqui, mano É realmente bizarro esse D-Pad A cachoeira lá embaixo Que na verdade agora é lá em cima, né Ela lá embaixo Agora lá em cima Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, mano Meu Deus Meu Deus Deixa eu se transformar, tá ligado Olha lá A filha da mãe Só para me derrubar Peguei o chicote É diamante Cara, que eu estou tacando os negócios tudo para os lados Que nem doido ali, mano Como é que é? Essas magias punks no D-Pad do 3DS Que é horrível fazer Não, no do 3DS eu imagino, mano No D-Pad do 3DS é horrível Deixando o lurk aqui Valeu, Frank Estava jogando o único Plants vs. Zombies que presta aqui Qual? O 2? É o 2? O 2 eu ouvi falar bem pra caramba Tem um colega meu que é viciado nele O 3DS Se for o 2 Olha o CD Olha o CD CD aguenta firme aí, mano Aguenta firme aí Só que não O 1 Ah, o 1 é melhor? O colega meu gosta do 2, mano Mas Ele gosta do 1 também Eu não sei qual que é o melhor Estou falando que é o 1 Então é o 1 Ah, é na sala do primeiro boss aqui? Espera aí Ali Ah, é Vamos embora, vai O 1 punks Primeirão Ah, aqui tem o Esse sem vergonha aqui Toma cuidado que essas pilantras aí Dá bastante dano Essas Essas moças aí Mano, toda hora eu uso o comando pra cima Sem querer É, eu sabia que eles davam Eles davam bastante dano GG Tentam de jogar Elden Ring Pretendo, mano Dark Hop Pretendo sim, mano Espera aí Deixa eu ver o que o pessoal tá falando Um pun Primeiro lá Assim que eu tô falando Punch vs. Zombies Que é Thor Defense O que foi, mano Mano Angelo Ele falou alguma coisa que eu não vi Agora vai pra cacho Ah, tá A cachoeira daqui, mano Putz, pera aí Deixa eu pensar Pior que eu acho que é por aqui mesmo, né Eu passo do primeiro Pera aí É, aqui é onde vai ter um item E ali em cima vai ser o caminho Né, porque como tá invertido Ah, o anel raro O anel raro aumenta a luck, né, mano Eu vou pegar ele só pra... Não tem nada mesmo equipado ali nos anéis, mano É ele? Não, não é Turquesa... Ah, não, eu não peguei O que? Aumenta as chances de surgir de um objeto raro Tudo bem Fica aí Um pouco vendável Seriamente caro Vendável 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 O resto é tudo vendável só, né Vai reto É, só ir reto, né Aí eu vou sair no lugar Eu lembrei de... Não, não Tem um save aqui Mas é o do meio aqui Isso Aí a gente sobe Continua reto pra esquerda E aí a gente vai chegar na parte lá Que dá pra subir O anel raro é o anel do ladrão Aumenta o drop Ah, entendi Aumenta o drop hit Toda hora eu uso O botão pra cima Sem querer, mano Toda hora Só tocando poção Nos idiota Subter passar correndo. Eu não sei se eu tenho a corrida, mano. Eu peguei a corrida? Deixa eu ver. Tá bom. Nossa, botei pelo calcanhar. Tá bom, boa noite. É ali na frente, né? Deixa eu ver, peraí. Eu passei por dois lugares que sobe, mano. Pior que eu acho que ficou pra trás, né, mano? Ou não? Tô na dúvida. Não, eu... Ah, é ali atrás que eu até abri o mapa, não é? Eu não tô lembrando agora, velho. É ali aonde? Pra cá? Quero dizer, pra que lado do mapa? Pode ir. Tá, vou ali na frente, então. Continua reto, beleza. 51, ó lá. Uma boa ideia. Ah, também eu não fiquei apertando. Vixe, Punks, eu acho que muita gente aqui não manja boa ideia. Não, eu não acho que não. Isso é comercial de pinga, galera. Passava na TV antes. É, é o logo da 51 também, né? 51, uma boa ideia. Agora vai ter uma subida monstruosa, né? Eu vou sair na parte da água lá. Da cachoeira. Ah, não adianta se destransformar aqui, mano. Vai ter muita subida. Vamos subir como um morcego mesmo. 51, boa ideia. Nunca viu o Mano Leandro? Conhece? Essas loucuras? Olha o áudio travando. Serve para encher o tanque do carro. Mano, aquele ali é... Eu já tomei, mas assim, tomei de experimentar, sabe? Eu não sou de bebida assim, não, mano. Principalmente forte, assim. Não sou. Mas, cara, o negócio é... Desce queimando a garganta toda. Você até é doido, mano. Estou fora disso aí. E você falou mesmo, mano. Para encher o tanque do carro, mano. Pô, a gente está perto do esquema de fritar o Doppelganger, né? E você falou mesmo, mano. Como é que é? 50 é fora do Brasil, é cara pra caramba. Vai enfrentar a muerte. A muerte, filha da morte. Garnet. Acho que essa aqui é pra venda também, né? Vai reto. Tem um cogumelo ali, ó. Deixei o cogumelo pra trás. Mais um cogumelo. Catando. Pera aí. Não é essa? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver uma coisa. Essa foi a arma que eu zerei o jogo. Que eu zerei no... Que está lá no YouTube. Essa katana é braba, velho. Não tem nada de bom aí. Tem! Isso aqui, mano. Isso aqui, ó. Só no raduquezinho. Você faz um, volta. Aí. Pegar o tempo certo, ó. Você fica invencível nisso daqui, mano. Você faz isso aqui, ó. Pra matar aquele... Aquele... Ó, se eu fizer no tempo certo. Pra matar aquele bicho mais forte que tem não sei quanto de HP, cara. Só assim. Ficava assim, invencível, batendo no bicho. O bicho soltando um raio na minha cabeça. Nada me pegava em mim, mano. Claro, se eu errasse... Aí eu coloquei aquele resist thunder, né? Se eu não me engano. É, é muito roubado isso aqui, velho. Eu gosto muito dessa arma, cara. Sinceramente. Ela é de duas mãos. E aí, agora eu tenho que ir pra onde, mano? Pra frente? Vamos seguir aqui. É uma animação... Eu também, cara. Eu gostei pra caramba de zerar com ela lá, mano, mano. Não foi você que me recomendou, mano? Foi uma galera que me recomendou lá no chat, mano. Quando eu zerei lá no... Na plataforma vermelha. É que lá eu zerei pelo PSTV, né? No caso, tá vendo pra mim o Curse of Darkness? Bacana, hein? Eu joguei um pouquinho dele, mano, no play. Não consigo atualizar o Luma. Eita! O... O Luma... Mal vou agir. Eu tô seguindo reta, mas eu sei que não é por aqui, mano. Ah, não! Acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu sei que não é por aqui. E... Peguei. Acabou o jogo, mano. Já tinha acabado o Clique de Serigny. Com isso aqui, então, é mais roubo ainda, velho. Cadê? Cadê você? Que nunca mais... Tá bom. Agora volta tudo até as flores. Ah, isso aqui ele dá bônus aleatório, né? Ah, então não é esse escudo, não. Tá, vamos voltar pra que sai, Grim. Chupa a cabra. Bota tudo até as flores. Eita, não é esse. Onde é que estavam essas flores, mano? Ah, ele tá tudo até as flores. Foi a escola no card. Isso se passa depois da animação da Netflix. Porque lá ele perdeu, né? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Eita, não é? Ah, não é? Mano, Nintendo Space Muito obrigado pelo follow Sejam bem-vindos aí, galera E aí, mano, John? Tava jogando o que lá, mano, JohnCast? MHzinho Tava no... No sofrimento lá, o Elden Ring Suaveira, mano? Vou me distrair aqui Amanhã vai me matar, mano Que parece com essa roubada aqui, ó Eu tô lendo um short tranquilão aqui, ó Um dos jogos da minha vida Atrás do Ocarinão Ocarinão é brabo demais, velho Concordo plenamente com você Isso aqui é da minha vida também O Ocarinão também é O bicho tá querendo me trollar ali, velho Aê, irmão Pô, me trollou mesmo Caraca Tá, vamos... Vou tentar aqui E aí, irmão? Qual é que é? Tá É, eu podia fazer ali o seu Steel Mas deixa ele Elden Ring, ele esses dias Estava no Mario Kart, com ele na DLC Boa Tá bacana essa DLC, mano Eu vi o pessoal falando que ia jogar Mas eu não cheguei a ver como é que tá, mano DLC brabo Mano, pra me voltar até as... Não, não, não Cai, não Cai, não Olha o Cami aí, mano Eu preciso Preciso jogar o Elden Ring, mano Mas tem outros pra zerar Hoje eu queria muito fazer esse jogo aqui Porque 25 anos, mano Tem que comemorar, né Tem que comemorar Essa maravilha aqui Aqui tem um caminho Eu acho que tá ali pra cima Se eu não me engano, o boss Deixa eu ver o que tem aqui Eu fiz um glitch, mano Aí eu passei pro segundo Castelo rapidão Já peguei a Prince I Gain em menos de 10 minutos E tamo indo enfrentar a morte A coisa que eu falei são as rosas azul Ah, essas aqui, né Só que não são essas, né Aquelas outras Que tem lá pra trás, né Tipo, é só roubar e vai pro final e GG Essa é a lã que a gente tá fazendo aqui, mano Eu ainda tô indo devagar, ó Eu tô vindo aqui, por exemplo Aqui acho que não tem nada Tá vindo só pra... Ou era na parte de baixo Que o mundo falou Isso, mas lá atrás, eu sei Deixa eu só ver o que tem aqui, mano O Batman O Batman Eco louco Eco louco Ok, é mesmo o botão? Não Não, qual que é o botão que faz, mano? Ah, nem lembro, mano Nem lembro o que ele faz com isso Eu só queria ver o que tinha, mesmo, mano Filha da mãe Vou ter que dar um sustinho nesse filho da mãe Peraí, eu passei? Não Mais pra frente ainda Calma, mulher Calma, não se apresse Eu faço bastante Pro pessoal que chegou Eu faço bastante live de Monster Hunter Mas no momento Estou na brincadeira aqui É aquele gelo, mano Vai logo Olha, ele foge do seu estilo, né? Vai logo Safado, mano Safado, mano Peraí, como é que é? As flores... Ah, usei o glitch Nem fica vermelho para falar isso É... Fazer o que, né, mano? Adoro que ataca Mas se tá no jogo, é pra usar Ele solta o sonar Que dá dano Se não me engano Hum... Era para estar com o relógio... Com o relógio nele No, no, no... Ah... No morceguinho Mas não é por aqui não, né? O... Mano Angelo Mano Angelo foi meu guia hoje, mano Cara, essa parte aqui dá um lag Quer ver, ó Só que só Nem assim, quer ver, ó Deixa eu mostrar o verdadeiro lag, ó Isso aqui não é nada Peraí Vamos chegar do lado de cá Pegar esse item aqui Ó Isso é lag do brabo, mano Mano, meu D-pad Não rola Meu D-pad é embaçado Aqui pelo analógico, mano Olha Meu Deus Ah, só tem dois Não tem um monte, mano Ah, aqui eu pego a... Lâmina das trevas É pro outro lado Tá Tá, aqui só Peraí, pro outro lado? Ali em cima, você diz? Tô perdidão, mano Mano, eu zero esse jogo uma vez por ano Mas é impressionante Eu não decoro os caminhos, mano Nudopel Nudopel usar o relógio, Punks Ele é... Sim, sim, eu tô ligado Eu tento no D-pad, ele arrisca, mas não vai, mano Pegar um zircão aqui Peraí, vocês falaram do outro lado Estou meio perdido Mas vamos ver aqui Ah, pra cá, né? Tá bom Continua até... Chupa cabra Ah, eu lembro Toma, filhos da noi Toma, filhos da noi Lá tu sobe Já deixou pra cá Ela sobe Tá Tentar um pouco aqui As costas estão doendo Beleza, 3x3 Vamos descansar aí, mano Aí Beleza Valeu, mano, anjo Ah, é verdade Esse mapa, velho Só dá uns risquinhos no bicho Tem uma... Ali em cima tem um segredo, não tem? Ah, é aqui mesmo É aqui? Oxi O que que era aqui? Sinta o som da área O descanso, mano Beba água Beberei, beberei Vamos lá Eu acho muito louca Essa trilha sonora, mano Sinceridade, mano Você tá brabo Tenta o som da área Mas é do outro lado Misterioso corpo invisível Do outro lado, mano? Por aqui mesmo A morte Então você finalmente chegou Vou dizer isso só mais uma vez Quero seu pai Abaixe suas armas Não está nos meus planos Lamento muito ouvir isso Em nome do meu mestre Quero a sua alma Não darei Toma é a alma, Yan A alma que você quer? Toma é a alma que você vai ter aí O que que a morte Sabe mais fazer? É morrer Estamos roubando, mano Pegamos o olho O olho do pilantra Depois da sala do boss Ah, aqui eu tinha que ter o demoninho, né? Pra poder fazer essa parada Espera aí, você pega o que? Seria outro corpo invisível Depois da sala do boss Vamos ver o que que tem por aqui Esse esquema de você não ter o pulo duplo É triste, né, mano? Só zerar agora Zerarei Estamos indo lá já Só ver o que tem por aqui Agora serve pro relógio Sim Tem o teleporte por aqui, mano? Tô subindo aqui, mas acho que não era nem pra eu subir, né? Tô subindo de curioso, mano Acho que não tem realmente nada pra eu fazer aqui Não, vamos voltar, velho Você tem que colocar o resgate de jogo Com controle invertido Caraca Aí você tem que errar, mano Com controle invertido, mano Vai ser tipo enfrentar o Malfestion Estão com confusão o tempo todo Peraí, peraí Tem, mas Voltar é mais perto Joga e vem em dado Jogar vem em dado Ah, eu vou fazer Vou pegar um tapete de Just Dance, né? E vou zerar o O Elden Ring, né? Que nem a galera costuma fazer Oxi Levanta, filho Subi logo antes que eles me trolem, né? Meu Deus Ah, não Machado não Sai fora Chuyão preparou e morreu Peraí Peraí É Pra esquerda Aí sobe ali, né? Sobe que eu digo e desce, na verdade Precisa pra 5 minutos Eu vou estar ali mais perto 5 minutos O maldito Malfest me colocou para dormir Me acordou com Picada de confusão, mano Chato, hein? Malfest Malfest é chato, velho Já pulei pensando que tinha os espinhos ali, ó Tinha esquecido É pra cá É pra cá mesmo, né? Relógio Relógio Ah, não É pra direita, né? Eu passei pelo relógio Eu acho que eu passei por ele Ah, é sim Teve uma hora que eu caí E ele ficou salvo ali, né? O que é isso? Caraca, mano Não faz isso comigo, não Olha o dano disso, mano Ele me deu 90 de dano, mano Nesse fogo Tô com vontade de matar ele Aí ele está ativado o poder do escudo Eu não sei não, mano Como é que eu uso esse poder do escudo, mano? Eu sabia fazer aquele outro lá, mano Que ele bate e pega um monte de coisa Era só vir aqui É Isso mesmo Deve estar ativado Eu sei que eu estava esquivando as vezes ali E ele estava dando aquele brilho do escudo Era só ficar apertando o escudo, não é, mano? Não lembro Eu realmente não lembro, mano Eu só usava aquele que vinha um monte de espada na tela Ativa o poder e corre com o escudo Só isso Nossa, que roubo Deixa eu salvar aqui primeiro É aqui? É um dos lados, né? Aqui você pega a máscara de palhaça Pra mim parece máscara de palhaça Não, mano Testa no fogo Testar no fogo Eu não entendi, mano Como você tem que estar no fogo, Mano Angelo? Vamos! Avisão farinha! Ah, entendi! Vou voltar lá, só para testar, para ver se está ativo. Está nada mesmo? Está ativo. Só que eu andava escuro na frente. Então vamos zerar esse jogo, vamos finalizar a live, eu mando hide para alguém aí, se tiver, tem que ver se tem alguém ali em live, jogando algum joguinho. Mano, esse jogo é brabo, hein mano? Eu sei que a gente fez pilantragem aqui, mas mesmo zerando assim eu acho gostoso, sinceramente. Claro que você fazer a porcentagem máxima lá é bom, mas eu já fiz! Várias vezes! Eu já fiz! Eu já fiz isso até aqui! Ah, entendi! Eu já fiz o filho do mestre! Largo lá! O que aconteceu foi você? É você? É o safty? É oantaralinho, não é mesmo? Ah! O que é isso? É o que você quer ver se �umei queofageou. Influi osmoreiros, você sabe que os primeiros eu mereço? Obrigada... Isso etc. É que ela!」 Am 제가 würdeéc claustrated bien Metro. o mal. Mas, se os caçadores se voltassem um contra os outros, Nive seria o poder de um Belmont. Poderia ser alcançado, mas nunca destruído. Exatamente. Então eu usei para governar esse castelo, eliminando todos aqueles que poderiam interferir no ritual. Infelizmente, esse é o mais longe que poderá ir. Tem certeza disso? Veja se o sacrifício final chegou. Seu metade mortal perecerá aqui. Você é um roubo? Eu? Impossível! Quando você abandonou seu próprio corpo, perdeu seu lugar nesse mundo. Não vai se divertir. Vai aventurar-se nas trevas que tanto desejou. E por que eu sou mesmo roubado? Ah, independente disso, o meu objetivo já foi alcançado. Drácula, meu mestre. Limpe esse mundo corrupto com o caos e a destruição. Chápte é a putinha do Drácula. O rosto do Chápte não tem nada a ver com o boneco. É, então. Esse boss com a Maria e o Richler é um inferno. É, ele é bem pior, mano. O meu pai. O meu pai. O meu pai. O que? Quem é que eu acho? É, então. Eu me perguntava quem era. Já faz muito tempo, meu filho. Se eu conseguiria, eu não tinha que ver. Isso já foi. Mas já que aconteceu, eu não posso permitir que eu continue com isso. Você ainda está do lado dos humanos? Por acaso, já se esqueceu do que eles fizeram com a sua mãe? Eu jamais vou esquecer. Mesmo assim, ela nunca desejou vingança contra eles. Você viveu mais uma vez com esse velho discurso tolo. Muito bem. Drenarei o sangue humano que foi em seu corpo. O que é que eu possa voltar? Em nome da minha mãe, Grácula, vou derrotá-lo. Eu não vou conversar. Não, eu vou conversar. Eu vou voltar ao outro lugar. Eu já não vou bucar meu pai. Como? Como eu pude perder para um cheater? Sabia que o poder permite superar todos os limites quando se tem algo para proteger? No momento em que você deixou de amar a sua mulher, ela largou ela junto com ela, não tocou ela mais. Eu sei. É irônico, não? A razão pela qual eu busquei poder. Agora foi a causa da minha destruição. Alucardo, seu cheater. Quais foram os códigos de GameShark que você usou? As últimas palavras de Lisa. Ela disse para não agiar as pessoas pelo que fizeram, e que não pudesse perdoá-los em quem estaria indo pelo caminho da minha própria destruição. Disse que eu não devia levantar a mão contra as pessoas deste mundo. E pai, ela sempre disse que sempre vai te amar. Lisa. Lisa. Eu estava errado. Agora já era. Dracula tem razão, as humanas não prestam. Isso é verdade. Sempre vejo a Lucard e me lembro do Lestatis. Não tem como não lembrar, né, mano? Piada. Poder do GameShark. Exatamente, mano. É o grandessíssimo poder do GameShark. Não teve GameShark, mas teve cheat, né? Teve glitch. Teve glitch monster e teve aquele Sai Green. E ainda pegamos a Usafone Katana, mano. Eu tinha esquecido o nome dela. Na hora que eu vi, eu falei, é essa. Muito louca aquela arma, mano. Tudo glitch, exatamente. Mano, Usafone Katana, você fica assustando Hadouk. Você pega o tempo certo, cara. Você fica safe em todos os bosses, mano. Acho que ela é mais tranquila do que a Crisai Green, mano. Porque a Crisai Green você dá muito dano. Mas você tá ali. Se o boss te atacar, você toma dano, tá ligado? Ela não. Você tá atacando e você tá seguro, mano. Estão bem? Alucard, graças a Deus. Você está bem? Ei, cara, me desculpa. Por minha causa, você lutou contra o seu pai. Não se preocupe, eu usei cheater. Era o meu destino. Não tinha outra escolha. Se não enfrentá-lo. Saber disso significa muito para mim. No entanto, jamais se esqueça. Ele não tem poder para destruir o mundo. Somente os humanos possuem. Estão trabalhando nisso, né? Estão trabalhando nisso, né? Vou lembrar disso. Alucard? O que vai fazer agora? O sangue maldito que flui em mim não tem lugar nesse mundo. É melhor que eu desapareça. Não quero chamar atenção. Sim. Entendo. Então, isso é um adeus. Não nos veremos novamente. Alucard. 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 Tem certeza de que não quer ir atrás dele, Maria? Bonitão, né? Não. Está tranquilo. Agora não posso fazer nada para curar o coração dele. Mas... Sinto que eu verei de novo. Quando a hora chegar, sei o que vai acontecer. Entendo. Bom, vamos embora. Bom, vamos embora. Vamos esperar. Estão todos nos esperando. Todos quem? Todos quem? Na verdade, três bosses. Nem foi tão grande assim. Agora a musiquinha do elevador, né? A musiquinha do... Love Songs. Não sei cantar, então. Mas eu gostava de tentar cantar essa música. Quando eu era adolescente que eu usaria o jogo. Esse sudo é pior do que qualquer glitch. Nossa, isso é roubado demais, mano. Já ouviu o áudio? O áudio drama? Isso aí eu não vi, não. Como não se aproximar? Se apaixonar por esse vampirão. Vampirão brabo, mano. Né, Maria? Sanhada. Que engraçado é que a express do Richard não parece... Que ele tem cabelo longo. Não parece mesmo. Realmente. Está zerado, mano. Está zerado. Roubando até umas horas, mano. Três horas e quarenta. Esse jogo é fogo, né, mano? Dá pra você zerar fogo. Você tem um monte de arma bacana. Tem algumas muito roubadas. Você tem os escudos roubados. Você tem esse daí que é o mais roubado de todos mesmo. Não tenho o que dizer. Coloca o escudo na frente. Duzentos por hit, mano. Duzentos por hit. A Crisaguin tava dando cinquenta, quarenta. Essa ideia é duzentos por hit, mano. Esse escudo é roubado, mano. O áudio drama é a continuação do jogo. É. E o que ele fez... É que ele fez um coque samurai. Da Marina atrás do Alucard. Ah, o áudio drama. É a voz dela, né? Tipo, Alucard, estou indo atrás de você. Imagina só o Pax tentando cantar essa música há vinte anos atrás. Caraca. É, então. É vinte anos atrás mesmo. Caraca, eu tô muito velho, mano. Isso me deixou até na bad agora, mano, Luan. Você fala, caraca, eu tô... Vinte e cinco anos do jogo, mano. E eu serei ele pouco tempo depois do lançamento, mano. Tá maluco. Mas pra um jogo que tem vinte e cinco anos, mano, envelheceu bem demais, cara. Porque você se diverte demais jogando ele até hoje, mano. Qual a música? I Am The Wind. Desculpa, mano, Leandro. Escuta a música aí, mano. Eu sou o mundo que tem vinte e cinco anos atrás. Velho não. Experiente. Deixa eu só mamar um áudio aqui, pessoal. Rapidão. Enquanto eu deixo vocês aí. Eu sou o vento, eu sou o céu E um dia tudo serão um Eu sou o vento, eu sou o céu E um dia tudo serão um Eu sou o vento, eu sou o céu E um dia tudo serão um Eu sou o céu E um dia tudo serão um Eu sou o vento, eu sou o céu E um dia tudo começar Caramba!